O livro é Os Senhores dos Anéis, Poder, Dinheiro e Drogas nas Olimpíadas Modernas, participantes Laura, Letícia, Lucas, Coelho e Luiz Fernando. Eu vou ler a introdução, será que o esporte é isso? E o capítulo 1, Bem-vindos a Barcelona, três primeiras páginas. Introdução, será que o esporte é isso? Este livro revela os fatos que a televisão e os jornais não contam a respeito das Olimpíadas e do esporte internacional. Durante quatro anos, procuramos descobrir quem controla o esporte, para onde vai o dinheiro e por que o mundo considerado belo e puro há dez anos tornou-se antidemocrático, obscuro, cheio de drogas e acabou leiloado para servir ao marketing das companhias multinacionais. Para nossa surpresa, nos deparamos com a investigação mais difícil de nossas vidas. Nos últimos anos, escrevemos e fizemos documentários para a televisão sobre a máfia, o caso Irã Contras, o terrorismo, a corrupção na Scotland, Heard e outras áreas sombrias da vida pública. O mundo do esporte amador olímpico provou ser o mais difícil de penetrar. Jamais encontramos tantas dificuldades em conseguir entrevistas autorizadas, documentos e fontes primárias. Um dirigente olímpico respeitado chegou ao ponto de contratar advogados para tentar impedir a publicação das críticas às lideranças olímpicas feitas durante uma longa entrevista gravada. Essa foi nossa grande descoberta sobre o mundo do moderno esporte olímpico. Trata-se de um domínio secreto, elitista, onde as decisões sobre o esporte, o nosso esporte, são tomadas às portas fechadas, onde se gasta rios de dinheiro para criar um estilo de vida fabuloso, para o círculo restrito de dirigentes em vez de providenciar melhores condições para os atletas, onde o dinheiro destinado ao esporte acaba desviado para contas bancárias no exterior e onde os dirigentes se perpetuam no poder, sem se perturbar com eleições. Este livro, portanto, não fala dos competidores que lutam pelas medalhas de ouro, trata do mundo oculto, dos homens engravatados, dos homens que manipulam o esporte segundo os seus próprios objetivos. Não somos jornalistas esportivos, não fazemos parte do círculo onde muitos repórteres preferiram concentrar atenção nos eventos esportivos, ignorando o modo como o esporte vem sendo destruído pela cobiça e pela ambição. Como resultado, um dos momentos mais reveladores para nós foi quando sofremos críticas veementes do diretor de informação do Comitê Olímpico Internacional, COI, na Suíça, só porque fizemos perguntas diretas a um autodirigente olímpico. Agimos como um repórter age, em qualquer matéria. Tal comportamento não é aceitável no mundo, clandestino e egoísta do COI. Se o esporte pretende sobreviver, necessitará da atenção de muitos outros jornalistas, sem vínculos ou compromissos com os senhores de Lausanne. Ao avançar, além da pompa e da hipocrisia das Olimpíadas modernas de seu líder, recordamos repetidamente do comentário de uma criança no dia em que o imperador desfilou com seu novo traje. Abre aspas. O rei estava nu. Fecha aspas. Isso deveria ser óbvio para qualquer pessoa a quem a propaganda não conseguiu cegar. Como no restante de nosso trabalho de muitos anos, não podemos agradecer em público as fontes que mais nos ajudaram. Depois de muito esforço, os documentos chegaram às nossas mãos e pessoas gentis, preocupadas com o esporte, deram sugestões e apontaram áreas que exigiam investigações e denúncias. Esperamos que este livro nos ajude em suas batalhas para tirar o esporte das mãos de um pequeno grupo. Assumimos a responsabilidade final pelo conteúdo deste livro, é claro. Gostaríamos de agradecer por sua ajuda e participação de várias formas. Finalmente, e como sempre, somos gratos pelo apoio das pessoas mais próximas a nós, sem o qual este projeto não teria sido realizado. Capítulo 1. Bem-vindos à Espanha. Bem-vindos à Barcelona, a antiga cidade romana de Barsino. Abre aspas. Cidade dos Conges. Fecha aspas. Medieval. Rodeada de muralhas. Bem-vindos à Barcelona. Capital da Catalunha. Orgulhosa e independente. Segunda cidade da Espanha e por séculos rival ferrenha de Madri, a capital. Bem-vindos à Barcelona. Cidade por onde Cristóvão Colombo retornou após a descoberta do novo mundo em 1492. Bem-vindos à Barcelona. Cidade de Salvador Dalí e Pablo Picasso. De Pablo Casais e José Careiras. E de Kobe, o cão surrealista. Kobe, o cão surrealista? Certamente, pois Barcelona também é a sede dos Jogos Olímpicos de 1992. E Kobe, um cachorro de gibi, é o mascote olímpico da cidade. Estamos às vésperas da estreia das Olimpíadas. A capital da Catalunha, abarrotada de gente. 400 mil espectadores são esperados em Barcelona. Eles incharam a cidade a ponto de explodi-la. O maior espetáculo da terra vai começar. Bem-vindos à Barcelona. O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos, para os responsáveis pelo planejamento e financiamento das duas semanas fantásticas, aproxima-se a hora da verdade. O Comitê, como acontece com quase todo mundo do esporte internacional, tem a sigla COOB92. Comitê Organizador das Olimpíadas de Barcelona. Seu presidente é o prefeito socialista de Barcelona, Pascoal Maragal. Ele fala com entusiasmo sobre o, abre aspas, caso de amor, fecha aspas, entre sua cidade e as Olimpíadas. A paixão de Barcelona custou a Maragal, a sua diretoria executiva, mais de um bilhão de libras, apenas para sediar um evento de duas semanas. Mais 2 bilhões de libras do dinheiro público foi gasto pela cidade para comprar e desapropriar terrenos, construir a Vila Olímpica e 43 quilômetros do novo anel viário, reformar ou erguer do zero, 43 locais exigidos pelo extenso programa esportivo das Olimpíadas. E finalmente, para ampliar o aeroporto de Barcelona. Seis anos antes, em outubro de 1986, Barcelona derrotou Brisbane, Paris, Amsterdã, Belgrado e Birmingham na corrida para sediar os Jogos Olímpicos de 1992. Os batistacas, guindastes e máquinas de terraplanagem tomaram conta da cidade. Desde então, os moradores de Barcelona vivem em um gigantesco canteiro de obras. Mas o prefeito Maragal e sua equipe podem dormir sossegados, sabendo que tudo está pronto para as Olimpíadas. No dia 2 de outubro de 1988, a cerimônia de encerramento dos Jogos de Seul, a bandeira olímpica criada pelo fundador dos Jogos Modernos, Barão Pierre de Cobertin, foi entregue a Maragal. No sábado, 25 de julho de 1992, a bandeira branca com cinco anéis entrelaçados representados os cinco continentes, que se tornou o símbolo mais conhecido no mundo, depois da Cruz Cristã, foi içada no estádio Montjuic de Barcelona. Tudo estará pronto para a cerimônia da abertura da 25 Olimpíada? O estádio de Montjuic é a peça central na orgia de esportes, de duas semanas e na orgia de gastos de seis anos. Nesta cerimônia, 70 mil espectadores rodearão reis e rainhas, príncipes e princesas, cheques e rajás, primeiros ministros e presidentes acomodados na tribuna de honra. Os ingressos valerão 500 dólares. O estádio se destaca no, abre aspas, anel olímpico, fecha aspas, nome dado pelo Comitê Organizador para a área de Montjuic, de onde se pode avistar a cidade, a oeste e o mediterrâneo a leste. O estádio tem uma longa história olímpica. A pedra fundamental foi colocada há 64 anos pelo conde Henri Ballet Latour, então presidente do Comitê Olímpico. Montjuic foi construído na tentativa anterior feita por Barcelona para sediar os Jogos. Em 1931 a 30, sessão ou reunião anual do Comitê Olímpico Internacional, detentor dos direitos dos Jogos Olímpicos, realizou-se no Hotel Rití, em Barcelona. Dez dias antes da abertura, o novo governo esquerdista da Espanha programou a república no país. Um dínamo de um marquês e cinco condes encontraram-se entre o grupo refinado que se reuniu no Rit de Barcelona, mas a maioria de seus pares se manteve à distância. Eles resolveram promover pelo correio a votação que escolheria a cidade-sede dos Jogos Olímpicos, de 1936. Quando os votos retornaram, Barcelona descobriu que perderam a indicação para Berlim de Adolf Hitler. Desapontados E revoltados, os cidadãos radicais de Barcelona promoveram uma competição alternativa no novo estado de Montique, balizaram o evento de, abre aspas, Olimpíadas Popular de Barcelona, fecha aspas, caracterizando o seu desafio. Em julho de 1936, 5 mil atletas de 20 mil e 20 mil espectadores foram recebidos em Barcelona pelo prefeito da cidade e participaram da Olimpíada Popular. Os Jogos de Barcelona terminaram um pouco depois do início. O dia seguinte foi marcado pelo início do levante militar que deu origem à Guerra Civil Espanhola. A Olimpíada Popular foi cancelada e muitos atletas e espectadores juntaram-se às forças republicanas concentradas na capital catalã. Barcelona tornou-se o polo de oposição ao general Franco e seus seguidores fascistas. O ditador jamais perdoou esta oposição e fez com que os cidadãos de Barcelona pagassem um alto preço por ela. Nos 40 anos seguintes, milhares de opositores de Franco morreram e muitos outros milhares foram presos, mas os catalãs que se dispuseram a erguer os braços na saudação tradicional do movimento fascista do ditador prosperaram. A vingança do generalismo sobre Barcelona incluiu até as ambições olímpicas da cidade. Em dezembro de 1965, Barcelona competiu contra Madri pela indicação como candidata da Espanha à sede dos Jogos de 1972. A reunião para decidir entre as duas cidades foi marcada para a véspera do Natal. Poucos dias antes, o representante de Barcelona recebeu um telefonema e foi avisado que não precisava se dar ao trabalho de comparecer à reunião. Abre aspas, não será importante, apenas uma prestação de contas. Fecha aspas, disse o autor da chamada. Barcelona fora lograda. Três dias antes do Natal, a sede do movimento olímpico na Suíça recebeu a informação de que Madri era a cidade espanhola escolhida como candidata para sediar o evento de 1972. Naquele tempo, o homem de El Pardo ainda vivia, lembra um catalão, referindo-se ao poder absoluto do general Franco. Mas agora o líder está morto. A Espanha tornou-se novamente uma democracia e os fascistas companheiros de Franco trocaram os uniformes por ternos. Em 1992, o estádio de Mondique realizará finalmente seu destino olímpico. Nos últimos seis anos, o local passou por uma reforma completa. Reconstruído, manteve a aparência de 1930, preservada como um tributo ao esporte e ao espírito olímpico das pessoas da cidade, das gerações que lutaram desde o início dos séculos para sediar os Jogos. Quatro escadas rolantes gigantescas levaram 14 mil pessoas por hora para o Anel Olímpico, onde acompanharam os lances das estrelas do atletismo contra os recordes mundiais. Assistirão os embates entre as estrelas da ginástica, vôlei e basquetebol no ginásio esportivo futurista de Palau-Saint-Georges. Acompanharão os esforços dos nadadores nas magníficas piscinas de Picornel. Em Poblenou, à beira-mar, encontra-se o Pare de Mar. Um terreno de 640 mil metros quadrados, abriga prédios de seis andares, com vista para o mar. Pare de Mar é a vila olímpica, recebendo por duas semanas 15 mil atletas de mais 160 países. Toda a área foi rodeada de uma cerca de segurança alta. A segurança dos atletas ganhou prioridade desde que 11 competidores israelenses foram assassinados por terroristas em Munique em 1972. Por trás da cerca, o complexo possui restaurante, agência dos correios, banco, agência de viagens, aluguel de carro, supermercado, livraria, farmácia, bar, salões de descanso e leitura. O restaurante servirá aos atletas mais de 9 mil refeições durante as Olimpíadas. Próximo ao estádio, Montegique, na borda do Anel Olímpico, situa o centro de imprensa principal. Liga-se aos centros de imprensa satélites instalados nos locais de competição na Vila Olímpica e nas duas vilas de imprensa, especialmente construídas em Badalona e vai Hebron, nos subúrbios de Barcelona. O centro de imprensa receberá 10 mil profissionais credenciados, representando os jornais e emissoras de rádio e televisão de todo o mundo que se encaminharão para Barcelona. Finalmente, na famosa diagonal, a rua mais comprida de Barcelona, fica o luxuoso hotel Princesa Sofia. Nos últimos dois anos, os proprietários espanhóis investiram 10 bilhões de dólares em reformas. O hotel foi redecorado luxuosamente para receber os hóspedes mais importantes dos jogos. Não haverá ali estrelas do atletismo, natação ou ginástica. O Princesa Sofia será, nas duas semanas dos Jogos Olímpicos, sede do clube. O clube é uma das sociedades fechadas mais poderosas, lucrativas e secretas do mundo. Por intermédio do clube, o cunhado de presidentes comanda o esporte mundial. A suíte presidencial do Princesa Sofia receberá um membro mais importante do clube. O supremo pontifício olímpico, o rei incontente do esporte mundial. O espanhol, o espanhol Juan Antonio Samarashi. Ele preside o COI, o discrepante grupo de indivíduos proprietários das Olimpíadas. No comando, há uma década. Samarashi considera as Olimpíadas o movimento social mais importante e de maior prestígio no mundo contemporâneo. Isso pode surpreender os milhões de espectadores, que consideravam as Olimpíadas somente um evento esportivo quadrienal. Abre aspas, ele é igual a um rei. O meu chefe, fecha aspas, confidecia um membro do COI. Ao que parece, os líderes políticos do mundo concordam. Tratam aquele senhor de 72 anos baixo, com cabelos prateados, que disputou apenas uma eleição de 12 anos de presidência, como um verdadeiro chefe de Estado. Quando não está visitando a Casa Branca, o Vaticano, a Ucrânia ou o Palácio do Povo em Pequim, Juan Antonio Samarashi concede audiências exclusivas para os primeiros ministros e presidentes do mundo, em sua residência olímpica de Lausanne. Recebe homenagens por toda a parte. Universidades e chefes de Estado o cobram de comendas e medalhas. Prêmios e títulos honoríficos. Samarashi afirma que o Comitê Olímpico Internacional constitui, abre aspas, maior autoridade moral em esportes competitivos do mundo, fecha aspas. Essa afirmação parte do líder de uma organização humilhada em Seul, quando precisou tomar a medalha de ouro nos 100 metros de Ben Johnson, que correu entupido de asteroides. Samarashi compara o movimento olímpico a uma pirâmide. Naturalmente, ele e seus 90 e poucos companheiros do COI, escolhidos aleatoriamente com apenas 75 países, ocupam o topo. Durante os Jogos Olímpicos de 1992, os membros do COI, acompanhados de familiares e convidados, chegaram de todas as partes do mundo, em voos de primeira classe, para lotar centenas de apartamentos do Princesa Sofia. O hotel inteiro foi reservado há alguns anos para servir de quartel-general para o clube. Nas Olimpíadas de Barcelona, Samarashi será um presidente realizado, ao comandar sua corte no Princesa Sofia. Barcelona é a cidade natal de Samarashi. Levar os Jogos Olímpicos para casa constitui a suprema glória para o líder. Em uma suíte ligeiramente, mas excreta, no Hotel Princesa Sofia, como dita o protocolo olímpico, hospeda-se outro poderoso membro do clube, o brasileiro doutor João Avelange. Membro do COI desde 1963, dois anos a mais que Samarashi, ele reina sobre o esporte mais popular do mundo, o futebol. Em 1974, Avelange elegeu presidente da Federação Internacional de Futebol, Associação, mais conhecida por sua sigla FIFA. Assim como o presidente olímpico, Avelange não enfrentou mais nenhuma eleição depois de assumir o comando do esporte mais popular do mundo. Há quase 20 anos, o presidente Avelange tem sido um dos dirigentes esportivos mais influentes. Quando Barcelona lançou sua campanha para sediar as Olimpíadas no início da década de 1980, o presidente Samarashi, sendo espanhol e catalão, declarou que manteria neutro na disputa. Poderia se dar a este luxo. Todos conheciam a posição do presidente e não faltou quem se dispusesse a defender sua cidade natal. O mais poderoso, seu amigo brasileiro, João Avelange, organizou os membros do COI de fala espanhola para apoiar a campanha de Barcelona. O processo foi pouco edificante, segundo uma descrição, abre aspas, revelou-se ao lado inaceitável do movimento olímpico, com suas recepções suntuosas, convites aos membros de todo o mundo para visitar os locais das provas e distribuição de presentes, um quadro que se completou com o envolvimento de reis e primeiros ministros no processo final de escolha, fecha aspas. Em 1985, na reunião de COI em Berlim, Jacques Chirasse, ex-premier francês, líder do grupo que lutava pela escolha de Paris, atacou as manobras políticas de Avelange, que pretendia levar os Joos para Barcelona. Chirasse, acostumado aos corredores do poder, percebeu que Paris estava perdendo o terreno. Segundo o comentarista, Chirasse, abre aspas, ameaçou usar sua influência na África para impedir que Avelange se reelegesse para a presidência da FIFA. Não resta dúvida que Avelange, com seu poder sobre a América do Sul e Central, pode gerar uma maioria dentro do COI, fecha aspas. Mais adiante, na rua diagonal de Barcelona, ficou o Hotel Hilton, reservado para um dos esteios da pirâmide olímpica de Saramante, as Federações Esportivas Internacionais, conhecidas como IEFs. As federações controlam a nível mundial os 25 esportes presentes nos Jogos Olímpicos de Barcelona. Elas determinam as regras e regulamentos para as competições olímpicas. Em um carro com chofer, seguindo do aeroporto para sua suíte, encontra-se um membro do clube, o presidente Primo Nebbiolo. Uma série de escândalos reduziu temporariamente seu poder no mundo esportivo, mas quando se trata dos Jogos, ele ainda dá as cartas. Nebbiolo comanda o atletismo, o esporte-chave das Olimpíadas, o que o torna o terceiro membro do clube em importância. Esse italiano é vital para Saramante. O presidente olímpico teme o poder de Nebbiolo, porque sem o atletismo, os Jogos Olímpicos deixariam de ser o espetáculo esportivo número um do mundo. Os eventos de Nebbiolo são as joias da Coroa Olímpica, fornecem brilho e dólares. As companhias de televisão de todo o mundo soltam seu dinheiro para registrar as imagens das estrelas quebrando recordes. Não se lucra com atletas convictos de que o importante é apenas competir. Na Federação Internacional de Atletismo Amador, um nome curioso para a entidade que controla o suprimento de estrelas olímpicas dirigidas por Nebbiolo, os atletas amadores passeiam em Ferraris e Portes. Primo Nebbiolo, peça fundamental para a continuidade do sucesso dos Jogos Olímpicos, vem sendo mantido fora do Comitê Olímpico Internacional. Muitos membros do comitê desconfiam de Nebbiolo. Sua ambição é palpável, transpira por cada pora do seu rosto permanentemente bronzeado. Ele não possui modos suaves e diplomáticos de Saramante, presidente do comitê, e nem a elegância mundana e sofisticada de Ravelange. Nebbiolo é um batalhador, um sobrevivente, um encrenqueiro, e isso ofende a sensibilidade de muitos dos celestes membros do Comitê Olímpico Internacional. Nebbiolo não perdeu as esperanças. No ano passado, com um urgente esportivo igualmente controvertido, tornou-se membro do comitê. Chegando a Barcelona, em seu jatinho particular, o multimilionário Mário Vasquez Rabina, magnata da mídia mexicana, ocupará outra suíte presidencial. Rabina também ocupa posição de destaque no clube. Ele preside a Associação dos Comitês Olímpicos Nacionais, conhecidas pela sigla ANOC. Os Comitês Olímpicos Nacionais formam o terceiro ponto de apoio da Pirâmide Olímpica de Saramante. Cada país possui o seu, mas eles pouco aparecem, a não ser no ano da Olimpíada, quando levantam fundos para enviar equipes aos Jogos. As tarefas dos NOCs, os Comitês Olímpicos Nacionais, são detalhadas em um dos documentos menos lidos do mundo, apesar de sua importância, a Carta Olímpica. No passado, a carta era apenas uma declaração de ética, objetivos e ideais. Com o crescimento dos Jogos, cresceu também a pomposidade da carta. A função dos NOCs é divulgar os princípios fundamentais das Olimpíadas a nível nacional e contribuir também para a difusão dos ideais olímpicos nos programas pedagógicos escolares. Os NOCs decidem qual a cidade entre as maiores do país será candidata à sede dos Jogos. Apenas uma cidade de cada país concorre, mas em função dos custos, poucos países se inscrevem. Existem atualmente mais de 160 comitês olímpicos nacionais, representando países como a República Popular da China, com mais de 1 bilhão de habitantes, até Mônaco, com cerca de 25 mil. A Carta Olímpica estabelece que eles devem resistir a todas as pressões de qualquer tipo, inclusive aquelas de natureza política ou econômica. Trata-se de uma regra ignorada nos últimos anos em que os partidos comunistas comandaram o Bloco Oriental, quando os dirigentes esportivos eram nobiados somente em função de sua devoção a Marx e Lenin. Muitas nações do Terceiro Mundo integram seus nox aos ministérios do esporte controlados pelo governo. Vários membros do Comitê Olímpico Internacional e presidentes dos nox são oficiais de alta patente, originários de países governados por juntas militares. A independência política e econômica é tão remota em países assim quanto a ONU eleitoral. No restante dos 2.300 quartos de hotéis reservados exclusivamente para a família olímpica, irão hospedar-se outros membros do clube, entre eles o presidente Un Yong Kim, da Coreia do Sul. Dr. Kim preside a Federação Mundial de Taekwondo, uma arte marcial coreana. Segundo o Saramante, Kim é um consultor e o que confia o mundo olímpico. Destacou-se como o membro mais importante do comitê, encarregado de organizar os Jogos Olímpicos em Sul. O Dr. Kim, tendo feito carreira em uma das ditaduras militares mais brutais do mundo, foi recompensado com o cargo de conselheiro especial do presidente da Coreia. Alguns membros do Comitê Olímpico Internacional apontam Kim como sucessor de Saramante. Outro nome lembrado para o mais alto cargo olímpico é o de um membro canadense do clube, um advogado de Montreal, Dick Pound, conhecido por ser direto, às vezes até demais. Em 1991, Pound deixou o cargo de vice-presidente do comitê quando seu mandato de quatro anos chegou ao fim, mas ele continua sendo uma das figuras mais influentes do mundo olímpico, pois Pound é negociador de direitos para a televisão mais experiente do comitê. Este canadense de aparência completamente complacente representa o comitê quando as Olimpíadas vão ao leilão. Um membro do clube, a ausência notável da festança de Barcelona, antigo colega norte-americano de Pound, é o advogado Robert Helmick, de Desmoines, Lowa. Até o final de 1991, Helmick presidia o poderoso Comitê Olímpico dos Estados Unidos, conhecido como USOC. Ele assinava os contratos multimilionários de suporte financeiro em dólares, ao mesmo tempo era membro da diretoria executiva do Comitê Olímpico Internacional. Helmick se posicionava para suceder ser amante, mas no ano passado foi acusado de receber dinheiro de organizações esportivas e empresas de marketing e televisão interessadas em contratos com o movimento olímpico. Foi forçado a renunciar a USOC e depois ao próprio comitê. Desfrutam também de todos os luxos os membros do clube que representam o outrora poderoso Bloco Oriental, Vytaus Mirnov e Mark Garmel, da Rússia, Aleksandr Spierko, da Romênia, Vladimir Sersenak, da Tchecoslováquia, Shadzi Arvart, Meg Vind, líder sindical da Mongólia, Volzmir Rekczek, da Polônia, Ivan Slavkov, da Bulgária, e, claro, o veterano Gunther Heinz, vindo de Berlim Oriental, agora representando a nova Alemanha unificada. Com o inesperado triunfo da democracia em seus países, muitos deles foram demitidos de seus cargos e poderes no esporte, mas permanecem no Comitê Olímpico Internacional até o final da vida, viajando pelo mundo e representando apenas a si mesmos. Nos 27 anos passados, desde a entrada de Juan Antonio Saramante para o Comitê Olímpico Internacional, a organização passou da miséria à riqueza. No início dos anos 1960, a situação financeira do Comitê Olímpico era catastrófica. Os Jogos de Roma de 1960 deram um prejuízo de 300 milhões de liras, mas ainda havia uma esperança. As empresas de televisão vieram em seu socorro, contudo, a sobrevivência se dava precariamente. Reg Alexander, na época representando a Quênia no Comitê Olímpico, ofereceu-se para arranjar um contador disposto a cuidar dos livros do Comitê de Graça. Desde então, as coisas melhoraram bastante. Atualmente, a renomada empresa internacional Pricewaterhouse cuida da auditoria das contas. A contabilidade do Comitê é mantida em segredo. Descobrimos que, em dezembro de 1990, o presidente Saramante cuidava de uma organização com 20 milhões de orçamento anual e bens no valor de 118 milhões. Possui quase 60 milhões em dinheiro, sabiamente divididos em francos suíços e dólares, para tirar proveito das taxas de juros mais altas. O Comitê Olímpico Internacional de Saramante, com base na Suíça, passou de um grupo de 11 pessoas amontoadas em três salas no segundo andar de uma casa, chamada Mon Repos, para uma equipe de 61, instalada em um luxuoso complexo de prédios, revestidos de mármore rodeados por jardins bem cuidados, em volta do Castelo de Vide, em Lausanne. Apenas a folha de pagamento anual, aqui em Jorge, a soma de 8 milhões de francos suíços. Em breve, haverá mais escritórios, uma ampliação e salas subterrâneas ligarão o Castelo de Vide com a Casa Olímpica vizinha. E o Império continua a crescer. Quando o Comitê Olímpico Internacional se reuniu em Lausanne para a sua centésima sessão, em junho de 1993, o presidente Saramante inaugurará seu projeto mais ambicioso, um museu olímpico no valor de 40 milhões de dólares. A ideia foi custeada por conglomerados internacionais agradecidos, felizes pela oportunidade de formar fila para doar um mínimo de 1 milhão de dólares cada para o presidente. Saramante, confiante no toque de milhas das Olimpíadas, não hesitou em arrematar o atleta americano, uma estátua em bronze de Auguste Rodin. O presidente Saramante tinha certeza de que um patrocinador apareceria para bancar seu custo. Não se pode chamar seu otimismo de exagerado. As doações para o museu superaram a casa dos 20 milhões. Os comitês olímpicos autonomeados responsáveis pelas finanças, doping, medicina esportiva e organização dos Jogos Olímpicos, de inverno e verão, cresceram de sete, quando Saramante entrou em cena em 1996, para os 17 atuais. Apenas esses comitês consomem anualmente 4,5 milhões de francos suíços, passagens de primeira classe em voos de carreira ou aviões fretados e hospedagens em hotéis luxuosos para os membros do comitê. Custa mais de 2 milhões de francos suíços por ano. Outros 3 milhões de francos suíços vão para assessoria de imprensa, material de divulgação e atividades de relações públicas. Manipular profissionalmente a cobertura da mídia é algo crucial para Saramante. O comitê olímpico contratou uma das maiores agências de relações públicas do mundo. Saramante declarou O mundo do esporte está mudando rapidamente e a complexidade das questões e a amplitude dos interesses comerciais cresce constantemente. Para lidar com essas circunstâncias, decidimos aumentar o alcance e a profissionalização de nossas comunicações. A agência de publicidade Grey, contratada para aumentar o alcance e a profissionalização das comunicações, coloca a questão de forma mais clara. Em nossa opinião, insiste o diretor Ed Mayer, o movimento olímpico internacional é como uma marca e precisa de um guardião para preservá-la e desenvolver seu potencial futuro. A Grey se orgulha de seu rol de sucesso. Em termos de assistência aos clientes na implementação de marcas mundiais importantes e pretendemos ajudar o comitê nesse sentido. A Olimpíada como uma marca mundial. O movimento olímpico de Saramante encontra-se num mundo diferente daquele descrito por um ex-presidente olímpico que declarou As Olimpíadas não são um negócio e aqueles que almejam ganhar dinheiro com o esporte não são bem-vindos. É isso e pronto. Aqueles que desejam ganhar dinheiro com o esporte, hoje em dia, são recebidos de braços abertos. O preço que o Comitê Olímpico Internacional de Saramante cobra das pessoas de televisão e conglomerados comerciais multinacionais é assombroso. Para os Jogos Olímpicos em Barcelona, só as companhias de televisão de todo o mundo concordaram em pagar um total de R$ 663 milhões. A rede norte-americana NBC entrou com R$ 416 milhões. A União Europeia de Emissoras pagou R$ 90 milhões. A NHK lidera um grupo de emissoras de televisão japonesas, bancando R$ 62,5 milhões. O Canal 7 australiano pagou quase R$ 34 milhões. Mesmo com o caixa baixo, o leste europeu contribuiu com R$ 4 milhões. Todo este dinheiro se soma aos R$ 289 milhões que as companhias de televisão mundiais já pagaram este ano pelos direitos de transmitir as Olimpíadas de Inverno, realizadas em fevereiro em Albertville. Na Olimpíada de Roma, em 1960, a televisão pagou apenas R$ 1 milhão. E isso é só o começo da avalanche de dólares. Graças à televisão, uma audiência global de quase R$ 3,5 bilhões de consumidores está disponível. Uma dúzia de multinacionais, entre elas a Coca-Cola, Visa e Mars, pagam até R$ 30 milhões escada para garantir os direitos mundiais de vincular seus produtos aos Jogos Olímpicos com exclusividade. Outras 10 companhias, incluindo nomes como Seiko, Danone e Assis, cujos produtos não podem concorrer com as marcas dos patrocinadores principais, pagaram no mínimo R$ 6 milhões pelo direito de incorporar o logotipo dos jogos em seus anúncios. A Rank Cherux, Philips, IBM, CIT e outras 4 companhias cuja contribuição foi considerada essencial para a organização dos jogos e que se dispuseram a pagar um mínimo de R$ 23 milhões cada, foram aceitas como colaboradoras dos organizadores do evento de Barcelona. Outras 18 companhias dispostas a fornecer serviços e produtos no valor mínimo de R$ 2 milhões, como equipamentos de escritório, cabos de força e sinais, completam o quadro como fornecedores oficiais das Olimpíadas de Barcelona. Ancoradas no porto de Barcelona, estarão 16 transatlânticos de luxo. Foram alugados para atender as necessidades dessas corporações patrocinadoras, colaboradoras e fornecedoras. Elas contam com 2,5 mil apartamentos flutuantes para o uso de seus executivos e convidados. Nas cabines e decks do Royal Viking Sun, passearão 740 magnatas, convidados e celebridades de rede norte-americana NBC. Ao lado dos homens de televisão e seus convidados estarão os navios DNA e Seaborn Spirit. Esses hotéis flutuantes, igualmente luxuosos, hospedarão os diretores, amigos e clientes da IBM Espanhola e da companhia norte-americana 3M. Mais 2 dos 12 patrocinadores mundiais. Capítulo 1, página 11. O estilo de vida dos patrocinadores olímpicos nos transatlânticos ancorados em Barcelona deverá espelhar o tipo de vida desfrutado pelos membros do clube. Em terra, todo evento social olímpico é um carrossel constante de viagem de primeira classe. Hotéis 5 estrelas, recepções regadas a champanhe, banquetes nababiscos, montanhas de presente e programas requintados. E frequentemente não há um atleta à vista. O hotel 5 estrelas, Rite Ranges, situa-se em frente ao novo centro internacional de convenções de 160 milhões de libras, na parte nova da segunda cidade britânica. O Rite é o hotel mais novo e caro de Birmingham. Grande, imponente, pintado de azul, foi classificado para o desespero de seus proprietários como o mais favoroso de novos prédios ingleses. A torre do concreto e vidro repete o estilo arquitetônico insulso internacional moderno. Poderia ter sido construído em qualquer lugar do mundo, onde os executivos das grandes empresas resolveram se torrar dinheiro. Na frente do hotel, tremou a bandeira olímpica. Em julho de 1991, o Birmingham Rite Ranges serviu de quartel-general a temporada do clube, que se reunia pela última vez antes do ano único. O grosso da conta foi pago pelos anfitriões, ou seja, a prefeitura de Birmingham, policiais para a região de West Miltons, parada da entrada de Rite. Bem, ele não estava realmente na entrada, e sim a uns 6 metros da porta. Ninguém pode se aproximar do acesso ao hotel. Há um grupo numeroso de policiais operando um sistema de segurança imenso, do tipo existente em aeroportos montado na calçada. O sistema inclui raio-x para examinar bagagem e detetor de metais. Tanto o Rite quanto o Centro Internacional de Convenções se transformaram em uma ilha de segurança total. No jargão dos especialistas, na prática, isso significa que os meros mortais não podem entrar. Mas somos jornalistas credenciados, protestamos. Sinto muito, senhor, mas não permite a entrada de ninguém. Foi a resposta. Uma frota de limusines brancas, todas ostentando os 5 anéis olímpicos. E a placa carro oficial entra e sai do Rite. Ao volante sempre há moças louras idênticas de pernas longas. As limusines conduzem uma fila de pessoas bem vestidas, homens em sua maioria na entrada do hotel. Trata-se dos 90 e poucos membros do Comitê Olímpico Internacional recém-chegados na primeira classe do JASC que pousam no aeroporto nacional de Birmingham. A polícia cuida a bagagem daquela gente tão importante e escolta os grupos pelos controles de segurança. Uma limusine maior do que as outras chega escutadas por batedouros de motocicleta. A prefeitura de Birmingham poderia hospedar uma família sem teto no carro Hover Regens cinza metálico de 24 cilindros. Encontra-se o membro mais importante do clube, o presidente olímpico, Juan Antonio Samaranchi. Como no caso da princesa Sophie de Barcelona, o Rite foi inteiramente reservado para o uso do movimento olímpico. Teve as portas fechadas ao público três dias antes do início da 97-A. Seção. A reunião anual do COI, patrocinador e burocrático expositivo do presidente Samaranchi, e a publicidade decorrente é tão desejável que hoje em dia as cidades disputam vigorosamente o período de seis já até as meras reuniões do COI. Imaginem o que não fariam para três olimpíadas. Os rivais de Birmingham, no privilégio de sediar a união, eram Moscou, Belgrado, Nairopi, Rio de Monte, Cádio e Budapeste. Como acontece na disputa pelas Olimpíadas, foram realizadas várias sessões de votação, onde se descartava a cidade na última colocação, até que a vencedora conseguisse a maioria absoluta. Na última rodada, restaram apenas Budapeste e Birmingham. Um dos membros favoráveis à Budapeste, representante da Kawhi, resolveu sair da sala para fumar um cigarro. Enquanto estava fora, Birmingham ganhou a parada por um voto, respondendo a uma pergunta do presidente Samaranchi, um dos membros britânicos da COI. Diz que o resultado foi decisão de Allah. Os organizadores do evento Irbirman concordaram em pagar as diárias dos 319 apartamentos do Reich durante uma semana. Independente de sua ocupação ou não, só as espelhas de hospedagem nesse hotel chegam a 34 mil libras por dia. Ou 277 mil libras por semana. 277 libras por semana. Na suíte presencial de cobertura, onde a diária chega a 595 libras, está Juan Antônio Samaranchi. O presidente pode receber seus convidados para jantar, numa mesa com 12 lugares. Descansar nos sofás, perto da lareira, da sala de estar, fazer a dramassagem, na imensa banheira jacuzzi. Torcar piano de cauda ou simplesmente tirar uma soneca na cama com o doce. A suíte já foi ocupada anteriormente por estrelas do show business, como Gloria Stephan, Paul Somo, Pio Ido, Tina Turner, queria ficar ali, mas Cher chegou primeiro. A suíte costuma ser usada, às vezes, por empresas privadas, disse a gerente de relações públicas do Reich, Catrona McFadden. Mas isso era o mais comum no ano passado. Este ano, tivemos muitos cancelamentos por causa da recessão. Falta de dinheiro, na verdade. Por isso, essa reserva foi ótima para nós. Temos uma semana garantida em verificarmos as músicas. Continuação, página 12. As suítes executivas do Reich, um pouco menos luxuosas, com diários de 295 libras, foram reservadas para três membros mais antigos do mundo olímpico. O restante da curte olímpica, seus parentes convidados, precisam se contentar com oito suítes junior, 35 apartamentos, regentes, clube e 245 apartamentos de luxo. Você, aí, cuidou da distribuição das acomodações, disse McFadden. São muito cuidadosos com o protocolo. Visitaram o hotel pela primeira vez há um ano, para ver se as instalações estavam à altura. Levaram uma planta do hotel com os quartos e seus tamanhos e organizar a distribuição. Depois, nos visitaram mensalmente para manter contato e conferir a providência dos tomados. Lausanne informava a distribuição dos quartos por fax. Havia mudança a todo momento. A certa altura, mandavam fax com tanta frequência que nem registrávamos as alterações no computador. Nunca vi algo assim e duvido que um dia isso aconteça novamente. O mais próximo que vi foi uma reunião do Partido Conservador. Mas não chegava nem aos pés. Essas pessoas agem como se fossem chefe de estado. Mas, sem dúvida, traz-se de um bom negócio para o hotel. A situação do mercado não é das melhores no momento. E o evento não dá muita publicidade. Aparecemos na televisão todas as noites, essa semana. Lá dentro do raios, o circo olímpico completo está montado. Membros do COI, patrocinadores de grandes empresas, pessoal de marco, dirigentes de comitês olímpicos nacionais e presidentes de federações internacionais. Encontram-se e conversam num local que mais parece uma gigantesca estufa. Há palmeiras nos vasos, árvores em jardineiras de terracota e fontes iluminadas. Sob a luz discreta do teto de vidro, um violonista toca clássicos populares. Uma pianista se instala no piano de cauda. Surge um conjunto de cordas. Eles tocam Take a Good Yourself. Cuide bem de si mesmo. Não precisa se preocupar com esse aspecto. Os grupos se distribuem pelo salgão. Rodeiam a piscina como pirâmides, esperando por uma oportunidade de dar sua mordidinha. Por trás das colunas neoclássicas no setor de recepção principal, formam-se as rodinhas de agentes e pessoas de mídia cheias de ideias para vender e negócios para fechar. Os funcionários do hotel circulam discretamente nas áreas públicas, pulindo constantemente os tampos das mesas de mármore e vidro. A televisão do Kauat, no canto, filma o jovem Sheik Raumanns. Seu traje bordado em ouro combina com a bengala de ouro em sua mão. O pai do Sheik, que já fez isso, representava o coach no COI. E foi morto a tiros pelas traves do Iraque na invasão de agosto de 1990. O jovem Sheik assumiu o lugar do pai como titular do Comitê Olímpico Nacional de Kauat. Espera substituir o pai no COI. Também cada gesto é filmado. O Sheik se levanta. A câmera começa a funcionar. O Sheik senta, a câmera começa a filmar. O Sheik pede chá. A câmera, pelo jeito, não para nunca. Nos quartos do Heik encontram-se flores, vinhos e frutos de boas-vindas. Outra maneira de recepcionar os óbitos é enviar caixas de chocolate de uma fábrica local. Que é de burles. Repentinamente, os corredores se agitam. Os chocolates são arrancados da mão dos óbitos. A empresa Mars pagou dezentos de milhões de dólares para patrocinar essa escala mundial. E oficialmente, as gulusemas olímpicas. E não podem ter seu território invadido pela concorrência. Boas-vindas especiais ao Deportamento de Marketing do COI. Diz uma nota em preso no cardápio de Brasseri de Hotel. Muito especiais, sem dúvida. Um dos membros destacados do clube, o italiano primo Nebbiolo, senhor supremo do atletismo mundial, desce as escadarias do hotel. Ele se move pelo salgão como se usasse patinhas. Página 13, capítulo 1. Continuação. Abraça Charles Mucura, antigo representante da Coca-Cola na Cônia. Agora membro do COI. Mucura também participa de conselhos da Federação de Atletivos de Nebbiolo. A um passo atrás, o presidente segue um dos seus assessores na empresa. As pessoas se cumprimentam com beijos e abraços exagerados. Esposas e filhos acompanham os hóspedes. O programa de atividade cobra a semana inteira, preenchendo as horas disponíveis nos períodos em que os membros do COI se reúnam. A programação social inclui uma visita à fábrica real de porcelão de Worcester e uma excursão a Stranford Hall, o carro de nascimento de Shakespeare. Isso sem falar no passeio pelas antiguidades do Charles Farnham, com direito a almoço em Stranford Hall, residência de um dos diretores do Christians, a famosa firma internacional de leilões, para determinar uma exclusiva visita de Qualey Park, em companhia dos proprietários da famosa mansão Lord Elad Forrester. Essas tais se somam às atividades sociais já previstas para os membros da família olímpica. Uma campanha de baile apresenta o Lago dos Cismes, a orquestra sinfônica da cidade de Birman, dá um concerto na outra noite. Há também os banquetes, um jantar formal oferecido pelo próprio presidente Samaranchi, um almoço com a presença da sua majestade, a rainha, e o jantar promovido pela Associação Olímpica Britânica, em homenagem ao Comitê Olímpico Internacional. Esse último evento glumuroso teve como anfitrã a princesa real Armin, no castelo de Urpmick, um dos mais belos castelos medievais da Inglaterra. A princesa faz parte do... sei lá, onde a Grã-Bretanha tem dois representantes, o presídio e presídio a Boa Associação Olímpica Britânica. Há bem de verdade, ela também presídio a Federação Equestre Internacional, um cargo herdado do pai, o príncipe Philip. Para realizar esse evento, a boa reservou uma noite no castelo, e recebeu cerca de 300 convidados com champanhe no salão principal. Em seguida, numa data erguida dos gramados do castelo, aconteceu o banquete com sopa gelada de angrião, salmão e morangos com biscoito de bref e creme. O presidente de Samarancho e a esposa ofereceram o banquete com convidados de honra. A esposa do presidente desceu graciosamente pela porta traseira da limousine com o Shefford e, no reflexo condicionado, ergueu a mão e assinou para a multidão. Embora não houvesse multidão alguma, a festa era particular. Um cavaleiro de armadura e uma banda de gaitas de folha saudou os membros do clubes que chegavam. Um gaiteiro solitário tocava nas ameias iluminadas de Torgurs quando os convidados partiram. Cerca de três horas depois, ao receber os agradecimentos no dia seguinte, um dirigente graduado do Boa Rede trucou. Não foi nada, preferimos as coisas simples. A abertura de sessão, por si, já foi um grande espetáculo. A cerimônia começou às 15 horas do dia 12 de julho de 1991 no salão principal do Centro Internacional de Convenções, acompanhada de uma fanfarra com os trombeteiros e os leis de guardas. O presidente e a senhora Samarancho entraram na Tribuna Real. Com sua majestade, a rainha e o protocolo do COI, instalou também Primo Nebbiolo. Ele entrou graças a um pedido do italiano, mas como confidenciaram mais tarde a nós, como alguém poderia dizer ao presidente do COI quem deveria pôr ou não na Tribuna Real na abertura da sessão do SEIUI. Após as referências obrigatórias da visão do Barão Pierre de Colbert, fundador das Olimpíadas Modernas, Samaranchi e Sapateia, o esporte olímpico não pode se transformar em um mero show bizense. Ele sugeriu que o modo de ser vitais seria conversar com os meios de comunicação de massa a nos ajudar a dar mais importância aos valores éticos do esporte. Ele devotou um paráfroca aos problemas éticos do doping. Aí depois, bem mais tempo atualizado, os presidentes sobre os progressos em seu museu olímpico afirmou que as soluções podem ser encontradas para tudo. Em seguida, sua majestada rainha discursou. Ela disse ao presidente Samaranchi que os olhos do mundo estarão voltados para resultados das deliberações. Confie que o movimento olímpico continuará a prosperar sob a direção de pessoas que, como o senhor, servem a causa com tanta devoção. Depois disso, a rainha declarou aberta a 97A, sessão de cometer olímpico internacional. Foi brindada, em seguida, com a apresentação de uma hora da Royal Variety Performance de Birmingham em um espetáculo intitulado Uma Mostra da Grã-Bretanha, membros da Escola de Dança Contemporânea do Norte, guarda dos Granadeiros, gaitistas e percussionistas da guarda escocesa e cantores dos corais masculinos dos Mindlands apresentaram uma cansativa história das Olimpíadas Antigas e depois de uma explicação do desenho da bandeira britânica ou Union Jack com música e da dança. Os membros do COI adoraram tudo. Quando o segundo batalhão da guarda escocesa entrou pelos fundos do auditório e marchou pelo meio da plateia subindo ao palco de saiote, tocando gaita de fólice, os membros do COI acompanharam o ritmo com os pés e as mãos. Depois de ouvirem Amazing Grace em silêncio, embevecidos começaram a aplaudir com entusiasmo. As estrelas do show foram as crianças fantasiadas de Leprechauns, uma espécie de doente irlandês. Elas são sensacionais, exclamou um membro do COI ao voltar para o Yacht, onde descansaria um pouco. Uma das melhores festas de abertura já realizadas. Certos membros do COI mais idosos precisavam mesmo de uma soneca para enfrentar o restante das atividades previstas para aquele dia. Dentro de duas horas, os membros do COI e seus hóspedes deveriam comparecer a um concerto, seguido de ceia no final da noite. Em meio a tanta badalação, cerimônias e programas, fica difícil lembrar que a sessão do COI é o Parlamento Anual e o órgão supremo do Movimento Olímpico. Na teoria, este encontro anual debate e depois vota a política a ser implementada em nome das Olimpíadas. Apesar do comparecimento maciço da imprensa, 500 repórteres, fotógrafos e equipes de televisão credenciados compareceram a Birmingham. Quase nada do que esse debate realmente no COI é revelado. As reuniões se realizam a portas fechadas. Representantes da imprensa não podem entrar. Em geral, as informações sobre os temas discutidos e decisões tomadas sofrem o controle rígido da assessoria de imprensa do COI. Esta operação é controlada por Madame Michelle Verdier. Segundo o COI, trata-se de uma pessoa bem informada que os jornalistas adoram questionar. A imprensa britânica, contudo, a chama de Obernard Ingham do COI. Em uma comparação ferina com o famigerado responsável pelo controle das informações de Margaret Thatcher. Madame Verdier controla tudo. Aquela mulher espevitava, pálida, de cabelos escuros e cacheados, sempre imaculadamente vestida com trajes escuros, calçando confortáveis sapatos e pesados. Desempenha sua tarefa olímpica como um doberman. Ela serve de filtro oficial ao COI. De acordo com o sistema de Madame Verdier, a agenda olímpica não muda nada. Pela manhã, exatamente às 8h45, no início de cada reunião do COI, ela escolta fotógrafos e cinegrafistas até o saguão, para uma chance de registrar imagens. Ali, eles podem fotografar e filmar o clube, que se prepara para discutir os grandes temas do dia. Sobre o tablado, instalam-se os membros do Círculo Íntimo de Samarant, a diretoria executiva. Entre eles, Dick Onde, do Canadá, Un Yong Kim, da Coreia do Sul, Kevin Gosper, da Austrália, e Zen Yanling, da China. Esta chance dura exatos 15 minutos. Madame Verdier, depois de sobrevoar a cena ansiosamente, escolta fotógrafos e cinegrafistas para fora, e tranca a porta atrás deles. Os representantes da imprensa mundial, sentam-se para tomar café, cortesia da casa. Alguns querem beber algo mais forte, uma cerveja, por favor. Certamente, senhor, mas infelizmente precisará pagar por ela. O centro de imprensa ostenta os logotipos e produtos dos financiadores das Olimpíadas. O local é inundado por Coca-Cola e chocolates Mars grátis. As máquinas de escrever eletrônicas são fornecidas pela Brother e os fax pela Ricoh, patrocinadores mundiais dos Jogos Olímpicos. Os jornalistas aceitam deslumbrados as sacolas adidas. Tudo faz parte do esquema de relações públicas. A imprensa entra para a família olímpica, para o time olímpico. No fim da reunião matinal, realiza-se a entrevista coletiva, sob os comandos de Madame Verdier. Atrás dela, duas gigantescas bandeiras olímpicas são desfraudadas. Os jornalistas presentes, ouve. Ser relato resumido dos acontecimentos. Se pedem esclarecimentos sobre pontos obscuros. Ela se vale de desculpa como? Isso não foi discutido em profundidade, ou não creio de que tal tema estivesse em pauta. Alguns jornalistas mais ousados reclamam. Não tiveram acesso ao Hotel Yacht. Não permitem que entrem e conversem a sós com membros do COI, para tentar descobrir o que realmente aconteceu na sessão secreta. Mas Madame Verdier vê o problema de um outro ângulo. Dois jornalistas japoneses ousaram aproximar-se de um membro graduado do COI. No final de uma sessão, antes que escapassem para seu santuário no Yacht, em função disso, a segurança foi reforçada no lado de fora do salão de reuniões, para impedir a repetição do fato. Depois de dois dias de negociações, Madame Verdier anuncia um acordo. Receberemos passes especiais, mas haverá apenas 40 passes para o contingente de 500 e tantos jornalistas. No dia seguinte, apareceu um aviso no centro de imprensa. Por favor, não abusem do sistema de passes, ou este privilégio será cancelado. Foi posto ali por ordem da Madame Verdier. O sistema de fotos posadas e entrevistas coletivas prossegue. Somente no último dia, o presidente Samarant comparece em pessoa, para falar à imprensa mundial. A última coletiva acontece no salão recém-ocupado pelos membros do COI. Mesmo no final das deliberações, o serviço de segurança não permite que os jornalistas entrem no local de conferência antes do sinal verde de Madame Verdier. Samarant chega. Ele inicia sua fala ressaltando, Encontramos aqui excelentes condições de trabalho. Usam o inglês e o idioma oficial do COI ao lado do francês. Nos fundos do salão, os tradutores vertem as declarações para seis línguas. Samarant permite perguntas, querem saber como ficam os casos da Cataluna e Gibraltar, que pressionam por um representante dependente no COI. Samarant responde que acabou de formar mais uma comissão para estudar a questão. Será comandada pelo juiz Embaer, do Senegal. Pedirei a ele que comente este tema, diz Samarant. O juiz, sentado ao lado do presidente, parece perpéculos. Diz ao jornalista que fez a pergunta, ainda não posso adiantar nada, fui nomeado para a tarefa hoje de manhã. Os problemas de um recente escândalo de doping são levantados. Samarant vai abrir inquérito? Não. Trata-se de um assunto para a Federação Atlética Amadora Internacional, diz o presidente que encerra o assunto. Conseguir informações específicas vai se tornando difícil, abunda as generalidades, mas poucos jornalistas o apertam para valer. Depois de 45 minutos, Samarant declara que a entrevista está encerrada. Quando sai, boa parte dos jornalistas se ergue para aplaudi-lo. O aplauso entusiástico será indubitamente ouvido novamente em Barcelona, saudando o líder do clube. O moto desta Olimpíada é Amigos para Sempre. Os membros do clube já são amigos para sempre e levam uma boa vida, num circo constante de reuniões, negócios e acordos, no agora lucrativo, poderoso e badalado mundo do esporte internacional. A ironia é que, em Barcelona, as duas únicas pessoas ausentes desta última reunião do clube foram os homens que tornaram tudo possível. Capítulo 2. O Sistema Naquela manhã de abril, o clube se reuniu em um cenário diferente do carrossel costumeiro de hotéis cinco estrelas, banquetes e espetáculos esportivos internacionais. A reunião ocorreu em 1987, um ano antes da Olimpíada de Seul. O clube compareceu a um serviço funebre na igreja de Notre-Dame de Lausanne, na Suíça. Os dirigentes do esporte mundial representavam os três ramos da família olímpica. O Comitê Olímpico Internacional, as federações esportivas internacionais e os comitês olímpicos de cada país sentaram-se em silêncio, chocados, enquanto o presidente Juan Antônio Samarashi lembrava a todos o motivo de sua presença. Abre aspas O grande homem, razão do comparecimento dos presidentes e secretários-gerais do vasto mundo do esporte, normalmente, tão festeiros não eram nenhum grande atleta olímpico e muito menos um membro importante do COI. Tratava-se de um empresário. Os altos dirigentes do esporte mundial, atentos e compenetrados nos bancos da igreja de Notre-Dame, naquela manhã, estavam ali para honrar a memória de Horst Dassler, diretor das Adidas alemã, a maior companhia fabricante de esportes olímpicos do mundo. Abre aspas Horst Dassler dedicou a vida ao esporte. Fecha aspas Entoou Samarashi Abre aspas Não há necessidade de repetir aqui o que realizou durante sua carreira, pois todos os presentes estão bem informados. Fecha aspas Samarashi não exagerava. Horst Dassler não era apenas o homem que vendia os tênis mais conhecidos do mundo. Como as famosas três listas. Horst Dassler criou o clube. Abre aspas Ele tinha muitos amigos entre nós. Fecha aspas Prosseguiu o dirigente olímpico. Abre aspas E será lembrado e respeitado durante muito tempo por todos nós. Lamentamos sinceramente a perda de seu conhecimento, visão e profunda compreensão da complexa realidade esportiva do esporte mundial. Fecha aspas Sob a orientação de Dassler no trato da complexa realidade esportiva, os dirigentes internacionais ganharam um poder e um prestígio jamais sonhados. Abre aspas Falo por mim e com certeza por muitos outros. Prosseguiu Samarashi. Abre aspas Ao afirmar que a qualidade mais notável de Horst Dassler foi sua contribuição pessoal a todos os necessitados de assistência no mundo esportivo. Manipulando com astúcia os, abre aspas, necessitados de assistência no mundo esportivo. Fecha aspas Dassler criou a estrutura atual do esporte internacional dominado pelos empresários. Durante o processo, ele também transformou a Adidas, fabricante de equipamentos esportivos e a empresa de marketing ISL, em duas instituições esportivas de grande influência internacional. Cinco anos se passaram desde a morte de Dassler e a marca Adidas não mais controlada por sua família. Mas a companhia de marketing ISL sim, possui exclusividade mundial na venda dos direitos da Copa do Mundo de Futebol, o Campeonato Mundial de Atletismo, do Campeonato Mundial de Basquete e, finalmente, dos Jogos Olímpicos. Além disso, os direitos da ISL sobre alguns desses contratos avançam até o próximo século. Abre aspas Orgulhamos-nos por fazer parte de seu círculo de amizade. Estou seguro que cada um de nós guarda lembranças muito especiais deste homem extraordinário, a quem o esporte deve tanto. Obrigado, Horst, por tudo que realizou. Adeus, velho amigo. Sentiremos sua falta. Fecha aspas Os louvores diz Os samarais ainda ecoavam nos ouvidos dos mais poderosos dirigentes esportivos mundiais, quando estes saíram na igreja de Notre Dame e voltaram imediatamente para seus negócios. Horst, de Dazler, morreu de câncer no dia 10 de abril de 1987. Com apenas 51 anos de idade, encontra-se no auge de seu poder. Na época de sua morte, o Império Adidas faturava mundialmente 2,2 bilhões de dólares. Ele empregava mais de 12 mil pessoas e fabricava 400 produtos esportivos de bolas e sacolas, de jaquetas a raquetes. As fábricas espalhadas da Europa até o extremo oriente despejavam no mercado mais de 250 mil pares de tênis por semana. Grande pane dos clientes da Adidas não pratica esportes. Segundo um obituário, abre aspas, milhões de pessoas usam os calçados da companhia para tarefas pouco cansativas, como apanhar o controle remoto da televisão, fecha aspas. Mas para manter os entusiastas da poltrona como compradores de seus produtos, Dazler fazia questão de que os vencedores também usassem Adidas. Nas Olimpíadas de Los Angeles, nas últimas, antes da morte de Dazler, ele gabou que 80% dos atletas na corrida, natação, basquete ou boxe usavam seus produtos. Levando as três listras e o trevo da Adidas a uma plateia de bilhões via televisão. Uma pessoa não compareceu à reunião de membros do clube no serviço funebre de Lausanne, em homenagem ao colosso do mundo dos negócios. O ausente era Patrick Nally, antigo sócio dos negócios e braço direito de Horstett Dazler. Nally também guarda lembranças muito especiais de Horstett Dazler para usar as palavras do presidente Samarach. E até agora Patrick Nally conservou essas lembranças só para si. Abre aspas, quando o presidente Samarach conferiu a Horstett a medalha da Ordem Olímpica, três anos antes de sua morte. Fecha aspas, declarou Nally. Abre aspas, ele anunciou que Horstett a recebia por sua fidelidade aos ideais olímpicos do fundador das Olimpíadas Modernas. Pierre de Cobertin, sei que os dirigentes esportivos mundiais balançaram a cabeça sem sinal de aprovação, mas o pobre Cobertin deve ter se revirado na cova. Fecha aspas. Patrick Nally foi o homem que trabalhou ao lado de Horstett Dazler para desenvolver o clube. Juntos, eles lançaram as bases dos campeonatos mundiais esportivos. Montanhas de dólares, cobertura maciça da televisão, federações fabulosamente milionárias e presidentes badalados. Abre aspas, Horstett tornou-se o mundo das marionetes do mundo esportivo. Fecha aspas. Afirmou Nally, abre aspas, mexeu os pauzinhos para criar mudanças significativas, sendo a maior delas seu legado de controle dos Jogos Olímpicos Modernos. Horstett adorava controlar e manipular. Era realmente excelente. Comandar as marionetes o entusiasmava. Agindo nos bastidores, sabia muito bem que as coisas acabavam acontecendo inteiramente, de acordo com seu plano. Fecha aspas. Quando Nally associou-se a Dazler, no começo acreditava que agiam em benefício do esporte. Mas no início da década de 1980, ele começou a ter algumas dúvidas. Abre aspas. Cheguei a um ponto onde se tornou difícil descobrir de qual lado eu estava. Do lado dos patrocinadores que despejavam dinheiro para melhorar sua imagem? Do lado das federações esportivas que gastavam o dinheiro? Ou do lado de Horstett Dazler, que explorava tudo em função da Adidas? A história das origens da Adidas é bem conhecida. Parece um conto de fadas de Hans Christian Andersen. Ou uma história dos irmãos Grimm. Era uma vez um rapaz chamado Adolf Dahlers, que vivia com o irmão Rudolf, da pequena cidade alemã de Eero-Genau-Rach. Os dois trabalhavam como sapateiros. Certo dia, os irmãos brigaram seriamente. A discussão foi tão pesada que Adolf e Rudolf resolveram nunca mais se falar. Separaram-se e passaram a trabalhar como concorrentes no ramo da sapataria, em margens opostas do rio Urach. Rudolf batizou sua oficina de Puma. A empresa fundada por Adolf e sua esposa recebeu o nome de Adidas. Uma combinação não muito criativa de Adolf, mas conhecida como Adi e Dazler. Mas, ao contrário do que ocorre nos contos de fada, eles não viveram felizes para sempre. Abre aspas. Mesmo depois do famoso rompimento que gerou a Adidas e a Puma, as brigas na família Dazler continuaram frequentes. Recorda-se Nali. Horset tinha quatro irmãs e vivia com medo de que essas disputas familiares terminassem com outra separação completa, igual a ocorrida entre seu pai e o tio Rudolf. Este medo constante, que um dia coincidiu com mais um interminável confronto dentro da família, finalmente levou Horset a deixar Adidas da Alemanha. Ele mudou para a França e iniciou sua própria Adidas, em Landerstein. Implantar a Adidas, francesa, foi a solução de Horset, para se afastar dos problemas familiares. Embora a Adidas alemã e ele ainda mantivessem vínculos por intermédio das companhias, Horset e a família, havia uma atitude muito competitiva entre as duas. Abre aspas. Todos os choques se deviam basicamente a um conflito de personalidades. Fecha aspas. Disse Nali. Abre aspas. Mas, ironicamente, de certo modo, os constantes atritos eram muito bons, porque todos ficaram mais competitivos. Horset e a família eram, em geral, agressivos e bem-sucedidos. Fecha aspas. Dazler usou a Adidas, francesa, para erguer seu próprio império, dentro do esporte. Secretamente, através da companhia, ele conseguiu monopolizar o mercado de equipamentos esportivos. Adquiriu, sub-repicionamento, outras empresas fabricando material esportivo e comprou cotas de concorrentes do ramo de calçados, como a Pony. Abre aspas. Horset não tinha apenas a marca Adidas. Fecha aspas. Declarou Nali. Abre aspas. Ele estava criando um segundo grupo para fabricar equipamentos esportivos, desvinculado do nome Adidas. Horset não tinha apenas a marca Adidas, declarou Nali. Ele estava criando um segundo grupo para fabricar equipamentos esportivos, desvinculado do nome Adidas, caso outro racho fundamental acontecesse. Neste caso, deixaria Adidas de lado, reforçaria sua base na França e levaria o que pudesse consigo. Dazler amava os esportes genuinamente. Era um esportista entusiasmado. Na juventude, jogou hóquei e ganhou campeonatos de arremesso de dardo, mas, acima de tudo, adorava o atletismo. Ele se considerava um velocista, de certo modo, disse Nali. De vez em quando, me desafiava para uma corrida. Mesmo dez anos mais velho, ele me deixava para trás. Também vivia fascinado com os ídolos do esporte, com os melhores atletas. Como um eterno garoto, ficava maravilhado com as estrelas. Eu achava extraordinária a maneira como aquele homem se emocionava ao conhecer a nata do esporte quando os encontrava e invariavelmente os adulava. Era realmente muito estranho, levando-se em conta o quanto ele se tornaria poderoso. Horst sempre empregou muitos atletas. Gente como Robbie Brewell e John Balter, o corredor dos 800 metros nas Olimpíadas, constavam de sua folha de pagamentos. Conhecia profundamente o atletismo. Estava profundamente envolvido com as Olimpíadas, onde o atletismo reinava. O atletismo é uma das chaves para o mundo olímpico. A Adidas construiu seu nome e reputação graças a esse esporte. Jesse Owens, nas Olimpíadas de 1936, em Berlim, ganhou quatro medalhas de ouro calçando Adidas. É só olhar para as fotografias dos campeões olímpicos. Os anos passam, mas a imagem das três listas nos calçados se repete regularmente. O pai de Horst, o velho Adolf, compreendeu a importância de fixar a marca e a importância das Olimpíadas. As pessoas se esquecem, hoje em dia, de que este era o único evento realmente internacional em atletismo na época. Adolf Dussner percebeu que se tornava cada vez mais importante criar o mito de que só Adidas fazia tênis para campeões. Os vencedores usam Adidas. Em outras palavras, se alguém ia ganhar a medalha de ouro, a ganharia usando Adidas. A estratégia de Horst Dussner, herdada do pai, se baseava em contatar os atletas e pagá-los. A meta era garantir que todos os esportistas de destaque usassem o equipamento Adidas. Ele se encarregaria, então, de associar o mito dos grandes atletas com a marca Adidas. Havia um problema nisso, pois os atletas eram teoricamente amadores. As tentativas de Dussner para garantir que todos os esportistas de destaque usassem Adidas provocou atritos tanto com o Comitê Olímpico Internacional, na época presidido por um norte-americano áustero, Avery Banded, quanto com a Federação Internacional de Atletismo Amador, dirigida pelo britânico Lord S. Exeter. Como resultado da Guerra do Tênis, entre as companhias rivais que se estendeu aos vestiários de pistas dos Jogos Olímpicos de 1968 no México, as federações atléticas decidiram que nos eventos internacionais futuros apenas tênis sem marca seriam permitidos. Resolvemos introduzir esta regra em função dos acontecimentos do México, disse Lord S. Exeter. Na próxima reunião do Conselho, na Inglaterra, discutiremos a abrangência da proibição. A regra deve ser aplicada apenas a provas internacionais ou também a campeonatos nacionais, regionais e locais. Dussner disse que sentia muito, prometeu se comportar e continuou agindo como antes. Em uma entrevista coletiva olímpica, o presidente Branded queixou-se. Este é o preço que pagamos pelo sucesso dos Jogos Olímpicos. Todos querem tirar proveito comercial e político, e ninguém desejava isso mais que Horst Dassler. Horst era adepto da manipulação de pessoas, disse Nelly. Ele costumava me explicar os incentivos e formas de persuasão utilizados para ter certeza de que os atletas usariam Adidas. Uma das histórias mais vividas de que me lembro envolvia a derrota de seu primo Armin, na época trabalhando com o tio Rudolph, na Puma. Horst foi enviado pelo pai a Melbourne nas Olimpíadas de 1956. Não passava de um adolescente. Melbourne foi provavelmente o primeiro contato de Horst com o mundo olímpico. As Olimpíadas ainda eram muito modestas. Melbourne teria recebido pelos direitos televisivos a principesca soma de 80 libras. A Adidas disputava o terreno com a Puma, palmo a palmo. Horst deu um jeito de subornar algumas pessoas no posto australiano para impedir o desembarque do equipamento da Puma. Ficou muito orgulhoso por ter derrotado o primo com tanta facilidade. O sucesso de Horst Dassler contrastava profundamente com os resultados obtidos por empresários mais diretos. Em Melbourne, o Comitê Olímpico Internacional foi abordado por um fabricante que pretendia doar relógios de pulso aos atletas ganhadores de medalhas. A oferta foi recusada com agradecimentos. O Comitê Olímpico não pretende alterar a condição de amadores dos participantes, nem permitir a comercialização dos jogos. O infeliz fabricante de relógios deveria ter tentado a sorte com Dassler no porto. Mas a atenção de Horst Dassler não se concentrava apenas nas estrelas do atletismo. 25 anos depois das Olimpíadas de Melbourne, Horst Dassler permanecia ativo. Em 1982, um escândalo do calçado pago estourou no rugby britânico. Ainda um esporte considerado amador. Os vilões do caso? Adidas e Puma. Dirigentes da União de Rugby da Inglaterra ameaçaram expulsar dos campeonatos qualquer pessoa considerada culpada por aceitar dinheiro para usar produtos de qualquer dos dois fabricantes alemães. Os times ingleses dos juvenis em diante recebiam kits gratuitos há anos. Um diretor da Adidas foi forçado a fornecer os nomes dos esportistas pagos para usar calçados Adidas aos fiscais do Imposto de Renda Britânico. Os fiscais não revelaram os nomes dos envolvidos à União do Rugby, disse um relatório. Esperam, portanto, que o responsável pela Adidas, Horst Dassler, esclareça tudo em uma reunião com os dirigentes. A União do Rugby ficou desapontada. Dassler recusou-se a dar nomes. Preferiu afirmar. Somos vítimas de uma situação criada por nossos rivais. Não fomos os primeiros a pagar os jogadores de rugby. Ele foi mais longe admitindo que a Adidas entregara a jogadores amadores cerca de 50 envelopes recheados de dinheiro nos últimos dois anos. A circunstância atenuante declarou era que ninguém recebeu mais do que uma cifra de quatro dígitos. Os jogadores de rugby do país de Gales foram menos acanhados. O ex-capitão de Gales, Meryn Davis, confessou que recebia até 50 libras por jogo da Adidas e justificou-se. Eu não era o único. Arthur Young, servindo de representante para a Adidas, declarou à BBC que era encarregado dos pagamentos aos atletas do Welsh International, desde o início da década de 1970. Segundo Young, os jogadores recebiam dele até 75 libras por jogo. Um ex-jogador do Welsh International confirmou a história de Young. Arthur era como um Papai Noel para Nun quando me pagava 50 libras. A reação de Horst Dassler às revelações de Young foi dizer, revelar nome é antiético, sua postura trouxe muitos benefícios. Os anunciantes ingleses e o setor de promoção se encheram de admiração pela maneira como Horst Dassler, da Adidas, tratou o envolvimento de sua companhia no grande escândalo do calçado pago, afirmou um jornal empresarial. Ele conseguiu fazer uma obra-prima de promoção de sua companhia praticamente sem gastar nada, disse um executivo de Relações Públicas de Londres. Dassler se comportou bem do início ao fim. Quando tudo terminar, provavelmente usaremos a campanha como um exemplo clássico para nossos estagiários, mostrando como alguém transforma uma publicidade potencialmente desastrosa em dividendos promocionais gratuitos. Achamos tudo aquilo muito engraçado, disse seu antigo sócio Patrick Nelly. Era só negócio, não considerávamos suas atitudes imorais de modo algum. Horst faria o que fosse preciso para desbancar a concorrência. Creio que as batalhas familiares geraram essa paranoia de sucesso. Horst sempre acreditou que havia alguém esperando na virada da esquina, pronto para passar a perna nele. Sua vida inteira foi marcada pelo segredo. Vivia olhando por cima do ombro, espionava a oposição e pagava para passar os outros para trás. No relacionamento com Horst, tudo era intriga, tudo era suspeita. Ele mantinha um arquivo com informações sobre as pessoas e detalhes de suas atividades. Treinava seu pessoal como se fossem espiões. Toda a equipe envolvida com esportes, cujo trabalho era acompanhar atletas, recebia as ordens de espionar a concorrência. Eram treinados para vasculhar as passas alheias. Sei que parece ridículo, mas aprendiam até a grampear telefones. Horst se mostrava disposto a fazer qualquer coisa ao inimigo, e não lhe faltava competência para tanto. Do outro lado do canal da mancha, Patrick Nelly aprimorava os vínculos entre o comércio e o esporte, de um modo bem diferente de Horst Dassler. Nelly é um relações públicas especialista em marketing. Na adolescência, trabalharam com Little Wood Pools, estimulando as pessoas a acreditar no desenvolvimento do futebol inglês. Ele se desenvolveu com as promoções de uma grande cervejaria, mas durante esse tempo, o germe de uma ideia crescia na mente de Nelly. Milhões de pessoas assistiam jogos, milhões de pessoas acompanhavam o esporte. Se eu pudesse, de alguma maneira, vincular esse interesse esportivo a uma mensagem comercial, faria um bom negócio. Procurava de uma forma de usar o esporte como instrumento de comunicação. No final da década de 1960, Nelly conheceu Peter West, uma celebridade conhecida como comentarista esportivo da televisão inglesa. West trabalhara na BBC por muitos anos, comentando vários esportes do críquete ao rugby. Chegou a apresentar o tradicional programa da BBC Come Dancing, Venha Dançar, um concurso de danças de salão. Quando conheci Peter, declarou Nelly, ele pensava que sua carreira na televisão estava em decadência, mas sua imagem ainda era das melhores. Entendia de esporte, mas não de negócios. Ficamos sócios fundando a Peter West e associados, mais tarde chamada de West Nelly LTD. A ideia era usar o esporte para veicular uma mensagem comercial, e o jeito de se conseguir isso era convencendo as empresas a investir dinheiro no apoio ao esporte. Em uma de nossas primeiras tentativas, abordamos a Green Shield, uma empresa de cupons de desconto e brindes. Convencemos a Green Shield a patrocinar um programa que ensinava as crianças inglesas a jogar tênis. Muita gente considerava o jogo coisa de rico, mas nós, graças ao dinheiro da Green Shield, percorremos o país dando às crianças a oportunidade de pegar uma raquete de tênis e aprender a jogar. Chegamos no auge quando a Green Shield patrocinou o Campeonato Juvenil de Wimbledon. Não existia nenhuma empresa especializada em patrocínio esportivo na época. Peter e eu fomos os primeiros. Havia sujeitos como Mark McCormack nos Estados Unidos cuidando das estrelas esportivas, mas ele só entrou no ramo de patrocínio muito mais tarde. Peter e eu mostramos que existia uma oportunidade de atrair as companhias para o patrocínio esportivo, algo que ninguém havia conseguido fazer antes. Se voltarmos à mente para aquela época, final da década de 1960 e início da década de 1970, é difícil lembrar o quanto o conceito de patrocínio representava uma novidade e quanta resistência enfrentava por parte do esporte estabelecido. Os jornalistas, por exemplo, recusavam-se a usar os nomes dos patrocinadores. Não admitiam chamar um evento de Copa Benson & Eggs ou Copa Gillette. Peter não poderia imaginar, nem em um milhão de anos, que teríamos mensagens comerciais nos sagrados domínios de Twickenham. Achava que morreria antes deste dia, mas provamos que dava certo. Conseguimos atrair Ford e a Kraft também, além da Green Shield, e nossa pequena empresa transformou-se em um negócio de tamanho razoável. John Bolter, ex-corredor olímpico britânico, compareceu um belo dia ao escritório da West Nile. Em 1974, ele trabalhava para o Host Dessler. Bolter, continuando na Adidas até hoje, compareceu à sessão do Comitê Olímpico Internacional do ano passado em Birmingham, reforçando seus laços com os membros mais importantes do clube. Ele agora lidera a divisão de relações internacionais da Adidas. Bolter sabia que Nile se dava bem no ramo do patrocínio esportivo no Reino Unido, e acompanhara o processo no qual a empresa abrira os cofres das grandes companhias e aplicara o dinheiro no esporte. Nile era um jovem ambicioso e queria conhecer Host Dessler, declarou Bolter. Host disse que nunca tinha ouvido falar no inglês e pediu que eu chegasse Nile. O primeiro encontro entre Patrick Nile e Host Dessler ocorreu no refúgio do fabricante de tênis em Landeschen, sede da Adidas francesa. O moderno edifício se situa no alto de um morro, na Alsácia, com vista para a planície cultivada típica da região, na frente do prédio, confirmando o amor de Dessler pelos esportes. Há uma quadra de tênis em um campo de futebol de grama sintética. Já na primeira conversa, ficou claro que Dessler estava intrigado com as atividades do jovem inglês e animado com a possibilidade de obter dinheiro para o esporte nas grandes companhias. Ele falou sobre as guerras comerciais nos esportes, que ocorriam nos bastidores das Olimpíadas e das táticas implacáveis usadas pelas empresas de calçados rivais, na tentativa de convencer os atletas a usarem seus produtos. Ele me disse que a briga ia até o início da corrida. Os atletas haviam aprendido a negociar tão bem que trocavam de tênis até no momento de entrar na pista. Ele tratava batalhas enormes contra o COI e algumas federações esportivas por causa dos pagamentos a atletas amadores. Host sofria pressões para pôr um fim naquilo. Quem não se lembra de Lassie Brine, o grande atleta finlandês, ganhador de medalhas de ouro tanto em Munique quanto em Montreal, erguendo seus caçados Tiger na frente das câmeras, ficou óbvio demais o desenrolar de uma guerra enorme e pouco edificante para levar atletas supostamente amadores a usar determinados produtos. Devo admitir que o primeiro contato com o host foi um tanto confuso. Lá estava eu, sentado na frente de um sujeito muito dinâmico. Dava para sentir isso imediatamente. Havia um hotel e restaurante particulares, ao lado da sede francesa. A gente chegava lá para falar com ele e receber um tratamento de primeira, com comidas e vinhos fantásticos. Olhando para trás, percebo o quanto tudo era modesto, naquela época pioneira. A extravagância aumentou conforme o poder de host e o restaurante de Landersheim cresciam simultaneamente. Ele era o tipo de pessoa que fazia questão de deixar a gente à vontade. Antes de mais nada, não costumava ir direto ao assunto, pular no pescoço da vítima, tratar de negócios logo de cara. Bater papo combinava melhor com seu estilo, preferia conversar com calma, conhecer melhor o interlocutor. E daquela primeira conversa, emergiu uma pessoa muito decidida, resoluta, que definira, realisticamente, sua situação atual. E queria falar comigo sobre sua visão de futuro. Cada esporte olímpico é controlado, em última análise, por sua federação internacional respectiva, na passagem da década de 1960 para a de 1970. Muitas ainda eram organizações bem amadoras. Poucas possuíam uma equipe fixa, a maioria se valia de voluntários que amavam o esporte em questão. Normalmente, haviam competido na juventude, e se dispunham a arcar com lônus de administrar uma federação. Muitos presidentes das federações trabalhavam em casa. Muitas federações esportivas poderosas, como a de futebol e atletismo, ainda eram organizações bem pequenas. A IAAF, International Amador Athletic Association, Associação Internacional de Atletismo Amador, possuía um escritório modesto, no subúrbio londrino de Putney. O quartel-general da FIFA era uma casa em Zurique. Somente o Comitê Olímpico Internacional começava a exibir sua importância, graças à entrada do dinheiro da televisão. Rost fora criado, dentro do esporte e das Olimpíadas, e tinha plena consciência da importância das federações esportivas, declarou Nath. As federações eram a base para o futuro que sonhava. Ele foi suficientemente esperto para ver que as federações passavam por uma rápida transformação, teriam sua importância e recursos financeiros aumentados, graças aos valores cada vez maiores pagos pela televisão para transmitir as Olimpíadas. Rost pretendia ocupar uma posição na qual pudesse controlar essas mudanças, em benefício próprio. Conhecia bem a estrutura das federações e a necessidade de eleger pessoas para dirigí-las. Sua nova estratégia era deixar de lado o pagamento a atletas individuais, e trabalhar com federações e equipes nacionais. Viu que o futuro pertencia às federações, que elas decidiriam que os atletas usariam, e que se conseguisse controlar, todo mundo usaria seus produtos. O dinheiro deu um impulso para este movimento. De repente, a televisão tornou-se importante, e parte integral do quadro. A cobertura ao vivo praticamente não existia antes. O dinheiro injetado pela televisão forçou o crescimento das federações, e atraiu o interesse de Rost e outros, que começaram a manipulá-la e a se envolver com elas. Dessler acreditava que poderia tornar realidade sua visão. Era um sujeito esperto e já estudava diversos idiomas. Além de alemão, falava francês, italiano, inglês e espanhol, e possuía noções de japonês. Também acreditava em viajar e conhecer pessoas. Sabia como negociar e lidar com pessoas. Mesmo no início, não era sempre dinheiro que a Adidas oferecia. Disse Nalli. Rost sabia que deveria atrair oferecendo dinheiro, e quem preferia outro tipo de atrativo. Quando Nalli conheceu Dessler e Landersheim, em 1974, o industrial alemão já lançaram os fundamentos de seu ataque às federações internacionais. As operações de Dessler tinham duas bases, Landersheim e Paris. Havia uma loja Adidas muito sofisticada. Na rua Edith. Capítulo 2, página 22. Lover, mas não passava de fachada, disse Nalli. No andar de cima, trabalhava a equipe de promoção da Adidas. Os negócios de verdade aconteciam no subsolo. No corão, havia um restaurante fechado. Ali, Dessler recebia os dirigentes das federações que o visitavam. E os políticos do esporte também mantinham apartamentos no Hotel Terras, no Monte Marte, disponíveis para pessoas que o interessavam. Havia um barman, cujo serviço era arranjar moças para os convidados importantes de Dessler. Dessler começou a montar sua equipe política. O grupo assumiu a responsabilidade pelo levantamento internacional de informações, pela aproximação com as federações e políticos ligados ao esporte. E eventos de destaque. Cada um dos membros da equipe de Dessler cuidava de uma parte diferente do mundo. Dessler cuidava pessoalmente da América Central e do Sul. John Buter respondia pela Europa. A Ásia era uma responsabilidade do professor Armin Kodry. Ele trabalhou bem. Atualmente, Kodry preside a Federação Internacional de Boxe Amador. A África, de fala inglesa, e o controle dos meios de comunicação ficava por conta de um jornalista, Bob Naido. Ele dirigia a Associação Internacional de Cronistas Esportivos, que possuía estreitos laços com o Comitê Olímpico Internacional. A África, de fala francesa, era controlada pelo coronel Hansen Ramouda, da Tunísia, uma antiga colônia francesa. O coronel foi membro da equipe francesa nas Olimpíadas e terrestres de Monique, em 1936. A partir do seu escritório, em Paris, um centro importante para os africanos de fala francesa, ele editava uma revista bilingue chamada Champion de Amoura, também servia de técnico em atletismo, para a Tunísia, além de ser vice-presidente da Federação de Boxe da Tunísia. O senhor Amoura pretende ajudar atletas africanos para que cresçam e se aprimorem por intermédio da Champions de África, diziam com texto da EOC Reven, uma publicação da COI. Fortes cidades providenciou o escritório para a multa, além de contribuir para a edição da revista. Também criou prêmios sem expressão, como das medalhas de ouro Champions de África, pagando as contas dos banquinhos que eram distribuídos. Poucas companhias se interessam pela África, enquanto o mercado disse negue. Mas, politicamente, a região era importante para Horst, porque ali havia outros votos de federações. Não são os dirigentes portugueses que decidem sobre os votos, e sim os políticos. A ideia de Horst era usar o Coronel Ramuda e a Champion África para ganhar influência junto às políticas africanas importantes e ajudá-los a crescer dentro das federações. O Coronel Ramuda dedicava muito tempo e energia à África. Os africanos eram muito pobres, e Horst tinha uma oportunidade extra de ajudá-los, fornecer produtos esportivos para a África, que também era importante politicamente. Em termos comerciais, não fazia diferença, porque não havia uma avalanche de pedidos nos termos comerciais atacados, nem encomendas enormes de tênis agidos por parte de africanos. Horst direcionava seu apoio para os esportes mais populares da África, o que garantia o apoio das federações mais importantes. O boxe desfrutava da grande popularidade no continente, além do futebol e do atletismo. O esporte olímpico, por excelência Horst, fornecia bastante equipamento para a África. Jorlarmos para esse esporte, hoje veremos uma grande influência africana nas federações internacionais. Depois das Olimpíadas de 1972, Janet tinha dois empregos. Trabalhava como adido francês no Comitê Olímpico da França e constava na folha de pagamentos da Adidas. Esteve no Montreal nas Olimpíadas seguintes, e depois mudou-os para Moscou. Nos anos anteriores aos Jogos, de 1980, quando era, ao mesmo tempo, chefe de mission da equipe francesa e funcionário da Dazler, os contatos pessoais permitem aos organizadores preparar uma recepção muito mais calorosa. Foi a ligação apreendida por Janet em Munique. Meu conselho é tentar conhecer os dirigentes da melhor forma possível. Estive na Rússia 62 vezes entre 1974 e 1980, a serviço da Adidas, declarou Janet. Já na metade da década de 1960, Dazler cultivava um bom relacionamento com os países da Europa Oriental. Eu me lembro de ter assinado um contrato com a Polônia em 1974 para fornecer equipamentos a todas as federações do país, e já havíamos assinado contrato com algumas federações da União Soviética. Segundo Nelly, Christian era o contato permanente de Horst com os russos. Vivia voando para Moscou, levando presente, potencialmente, havia um imenso mercado comercial para eles. Em termos políticos, o bloco leste estava em primeiro lugar nos resultados. Os russos e alemães orientais lideravam em medada de ouro. Para Dazler, era importante mostrar aos europeus orientais que ele poderia funcionar como canal para a obtenção de auxílio do Ocidente. Assim como na África, o fornecimento material da Adidas era a chave de tudo. Eles não fabricavam tênis ou roupas de primeiro, e faltava recurso para comprar equipamentos no Ocidente. Horst mantinha uma posição de destaque distribuindo kits da Adidas. Outra coisa importante era financiar viagens internacionais atraentes, que tiravam as pessoas da melancólica Europa Oriental. Horst não chegava distribuindo dinheiro. Seu medo de agir era o primeiro a conhecer os dirigentes. Ganhava a confiança deles e colocava seus produtos à disposição das várias federações, tênis de alta qualidade e roupas. Tratar com a maioria das federações da Europa Oriental não era o mesmo que lidar com os equivalentes do Ocidental. No alégio era preciso tratar com o ministro de esportes, que desempenhava um papel fundamental em tudo que dizia a respeito ao esporte e, portanto, às Olimpíadas. O sistema do comando centralizado tornou tudo mais fácil para a penetração de Horst na infraestrutura. Dentro do sistema, ele conversava a respeito de quais dirigentes e administradores esportivos participariam das federações internacionais, em garantia que houvesse um russo e um europeu oriental nos conselhos de todas as federações importantes. Assim, os russos e os alemães orientais, como os africanos, pensavam que Horst era um amigo. Eles eram importantes e tratavam-se de um grupo influente com muitos votos, menor que o grupo africano, mas ainda assim pensavam na balança, garantindo que seu prestígio sempre fosse levado em conta, colocando-os em posições de destaque. Horst podia controlar seu apoio quando precisasse dele. Era urna grande, marganho. Os europeus orientais são grandes negociantes. Se recebiam uma coisa, davam outra em troca. Nasceriam a chave para o som de Horst, de 3 bilhões de telespectadores assistindo as maiores atletas do mundo, em sua subida a pódio, usando as três listras da Adidas. O fato que eu estava conseguindo que as grandes companhias investissem no esporte era um achado. Horst disse, E aí poderemos realmente começar a avançar. Horst desejava encontrar um meio de unir o patrocínio esportivo e o esporte para beneficiar a Adidas. Em sua perspectiva, isso lhe daria poder. Horst ficaria com o crédito pelo que faria para as alterações e isso deixaria em uma posição de força. Ele queria arranjar alguém para pagar a conta. Dessert precisava de Nelly para arranjar quem pagasse a conta com urgência. Quando se conheceram em Landerser, em 1974, Dessert já havia assumido o compromisso com o homem, que no decorrer dos 20 anos seguintes se tornaria um dos maiores suportantes nomes do mundo. Capítulo 2. O Sistema Naquela manhã de abril, o clube se reuniu em um cenário diferente do carrossel costumeiro de hotéis cinco estrelas, banquetes e espetáculos esportivos internacionais. A reunião ocorreu em 1987, um ano antes da Olimpíada de Seul. O clube compareceu a um serviço funebre na igreja de Notre-Dame de Lausanne, na Suíça. Os dirigentes do esporte mundial representavam os três ramos da família olímpica. O Comitê Olímpico Internacional, as federações esportivas internacionais e os comitês olímpicos de cada país. Sentaram-se em silêncio, chocados, enquanto o presidente Juan Antônio Samarashi lembrava a todos o motivo de sua presença. Abre aspas, O grande homem, razão do comparecimento dos presidentes e secretários-gerais do vasto mundo do esporte, normalmente, tão festeiros, não eram nenhum grande atleta olímpico, e muito menos um membro importante do COI. Tratava-se de um empresário. Os altos dirigentes do esporte mundial, atentos e compenetrados nos bancos da igreja de Notre-Dame, naquela manhã, estavam ali para honrar a memória de Horst Dassler, diretor das Adidas alemã, a maior companhia fabricante de esportes olímpicos do mundo. Abre aspas, Horst Dassler dedicou a vida ao esporte. Fecha aspas, Entoou o Samarashi. Abre aspas, Não há necessidade de repetir aqui o que realizou durante sua carreira, pois todos os presentes estão bem informados. Fecha aspas, Samarashi não exagerava. Horst Dassler não era apenas o homem que vendia os tênis mais conhecidos do mundo, como as famosas três listas. Horst Dassler criou o clube. Abre aspas, Ele tinha muitos amigos entre nós. Fecha aspas, Prosseguiu o dirigente olímpico. Abre aspas, E será lembrado e respeitado durante muito tempo por todos nós. Lamentamos sinceramente a perda de seu conhecimento, visão e profunda compreensão da complexa realidade esportiva do esporte mundial. Fecha aspas, Sob a orientação de Dassler no trato da complexa realidade esportiva, os dirigentes internacionais ganharam um poder e um prestígio jamais sonhados. Abre aspas, Falo por mim e com certeza por muitos outros. Prosseguiu o samarache. Abre aspas, Ao afirmar que a qualidade mais notável de Horst Dassler foi sua contribuição pessoal a todos os necessitados de assistência no mundo esportivo. Manipulando com astúcia os, abre aspas, Dassler criou a estrutura atual do esporte internacional, dominado pelos empresários. Durante o processo, ele também transformou a Adidas, fabricante de equipamentos esportivos e a empresa de marketing ISL, em duas instituições esportivas de grande influência internacional. Cinco anos se passaram, desde a morte de Dassler e a marca Adidas não mais controlada por sua família. Mas a companhia de marketing ISL sim. Possui exclusividade mundial na venda dos direitos da Copa do Mundo de futebol, o campeonato mundial de atletismo, do campeonato mundial de basquete e, finalmente, dos Jogos Olímpicos. Além disso, os direitos da ILS sobre alguns desses contratos avançam até o próximo século. Abre aspas, Orgulhamos-nos por fazer parte de seu círculo de amizade. Estou seguro que cada um de nós guarda lembranças muito especiais deste homem extraordinário, a quem o esporte deve tanto. Obrigado, Orgulhamos-nos por tudo o que realizou. Adeus, velho amigo. Sentiremos sua falta. Fecha aspas. Os louvores de Samarach ainda ecoavam nos ouvidos dos mais poderosos dirigentes esportivos mundiais, quando estes saíram da igreja de Notre Dame e voltaram imediatamente para seus negócios. Rorset Dazzler morreu de câncer no dia 10 de abril de 1987. Com apenas 51 anos de idade, encontra-se no auge de seu poder. Na época de sua morte, o Império Adidas faturava mundialmente 2,2 bilhões de dólares. Ele empregava mais de 12 mil pessoas e fabricava 400 produtos esportivos de bolas e sacolas, de jaquetas a raquetes. As fábricas espalhadas da Europa até o extremo oriente despejavam no mercado mais de 250 mil pares de tênis por semana. Grande pane dos clientes da Adidas não pratica esportes. Segundo, um obituário, abre aspas, milhões de pessoas usam os calçados da companhia para tarefas pouco cansativas, como apanhar o controle remoto da televisão, fecha aspas. Mas para manter os entusiastas da poltrona como compradores de seus produtos, Dazzler fazia questão de que os vencedores também usassem Adidas. Nas Olimpíadas de Los Angeles, nas últimas, antes da morte de Dazzler, ele gabou que 80% dos atletas na corrida, natação, basquete ou boxe usavam seus produtos, levando as três listras e o trevo da Adidas a uma plateia de bilhões via televisão. Uma pessoa não compareceu à reunião de membros do clube no serviço funebre de Lausanne, em homenagem ao colosso do mundo dos negócios. O ausente era Patrick Nalli, antigo sócio dos negócios e braço direito de Horstett Dazzler. Nalli também guarda lembranças muito especiais de Horstett Dazzler para usar as palavras do presidente Samarache. E até agora, Patrick Nalli conservou essas lembranças só para si. Abre aspas, quando o presidente Samarache conferiu a Horstett a medalha da Ordem Olímpica, três anos antes de sua morte, fecha aspas, declarou Nalli. Abre aspas, ele anunciou que Horstett a recebia por sua fidelidade aos ideais olímpicos do fundador das Olimpíadas Modernas, Pierre de Cobertin. Sei que os dirigentes esportivos mundiais balançaram a cabeça em sinal de aprovação, mas o pobre Cobertin deve ter se revirado na cova, fecha aspas. Patrick Nalli foi o homem que trabalhou ao lado de Horstett Dazzler para desenvolver o clube. Juntos, eles lançaram as bases dos campeonatos mundiais esportivos. Montanhas de dólares, cobertura maciça da televisão, federações fabulosamente milionárias e presidentes badalados. Abre aspas, Horstett tornou-se o mundo das marionetes do mundo esportivo, fecha aspas, afirmou Nalli. Abre aspas, mexeu os pauzinhos para criar mudanças significativas, sendo a maior delas seu legado de controle dos Jogos Olímpicos Modernos. Horstett adorava controlar e manipular. Era realmente excelente comandar as marionetes, o entusiasmava. Agindo nos bastidores, sabia muito bem que as coisas acabavam acontecendo inteiramente, de acordo com seu plano. Fecha aspas. Quando Nalli associou-se a Dazzler, no começo acreditava que agiam em benefício do esporte. Mas no início da década de 1980, ele começou a ter algumas dúvidas. Abre aspas. Cheguei a um ponto onde se tornou difícil descobrir de qual lado eu estava. Do lado dos patrocinadores que despejavam dinheiro para melhorar sua imagem? Do lado das federações esportivas que gastavam o dinheiro? Ou do lado de Horstett Dazzler, que explorava tudo em função da Adidas? A história das origens da Adidas é bem conhecida. Parece um conto de fadas de Hans Christian Andersen, ou uma história dos irmãos Grimm. Era uma vez um rapaz chamado Adolf Dallers, que vivia com o irmão Rudolf, da pequena cidade alemã de Erogenau-Rach. Os dois trabalhavam como sapateiros. Certo dia, os irmãos brigaram seriamente. A discussão foi tão pesada que Adolf e Rudolf resolveram nunca mais se falar. Separaram-se e passaram a trabalhar como concorrentes no ramo da sapataria, em margens opostas do rio Urach. Rodolf batizou sua oficina de Puma. A empresa fundada por Adolf e sua esposa recebeu o nome de Adidas. Uma combinação não muito criativa de Adolf, mas conhecida como Adi e Dazzler. Mas, ao contrário do que ocorre nos contos de fada, eles não viveram felizes para sempre. Abre aspas. Mesmo depois do famoso rompimento que gerou a Adidas e a Puma, as brigas na família Dazzler continuaram frequentes. Recorda-se Nali. Horset tinha quatro irmãs e vivia com medo de que essas disputas familiares terminassem com outra separação completa, igual a ocorrida entre seu pai e o tio Rudolf. Este medo constante, que um dia coincidiu com mais um interminável confronto dentro da família, finalmente levou Horset a deixar Adidas da Alemanha. Ele mudou para a França e iniciou sua própria Adidas, em Landerstein. Implantar a Adidas, francesa, foi a solução de Horset, para se afastar dos problemas familiares. Embora a Adidas alemã e ele ainda mantivessem vínculos por intermédio das companhias, Horset e familiar, havia uma atitude muito competitiva entre as duas. Abre aspas. Todos os choques se deviam basicamente a um conflito de personalidades. Fecha aspas. Disse Nali. Abre aspas. Mas, ironicamente, de certo modo, os constantes atritos eram muito bons, porque todos ficaram mais competitivos. Horset e a família eram, em geral, agressivos e bem-sucedidos. Fecha aspas. Dazler usou a Adidas, francesa, para erguer seu próprio império, dentro do esporte. Secretamente, através da companhia, ele conseguiu monopolizar o mercado de equipamentos esportivos. Adquiriu, sub-repicionamento, outras empresas fabricando material esportivo e comprou cotas de concorrentes do ramo de calçados, como a Pony. Abre aspas. Horset não tinha apenas a marca Adidas. Fecha aspas. Declarou Nali. Abre aspas. Ele estava criando um segundo grupo para fabricar equipamentos esportivos, desvinculado do nome Adidas. A mudança foi radical. De repente, aquele sul-americano dinâmico, charmoso e boa praça viajava pelo mundo acompanhado da mulher, encontrando pessoas, apertando as mãos, acompanhado do time brasileiro, viajando ao lado de gente como Pelé. Foi a hora do carnaval brasileiro. Ravelange desafiou a antiga supremacia europeia na FIFA e agiu com sagacidade. Perceberam que os países recém-convertidos ao futebol, na Ásia e na África, ficavam de fora do campeonato mais importante. Em troca de seus votos, Ravelange prometeu aumentar o número de times na Copa do Mundo, de 16 para 24. Prometeu criar um campeonato mundial de júniores. Prometeu dinheiro para os países construírem estádios, promoverem cursos para árbitros, médicos e técnicos, além de mais campeonatos intercubes no terceiro mundo. Sir Stanley, de repente, se deu conta de que ele estava a ponto de ser derrotado por um brasileiro, contou Nelly. E seus amigos alemães sugeriram, no último minuto, que ele falasse com Horst para ver se conseguia algum apoio. Dassler não o decepcionou. Colocou o time em campo e começou a fazer lobby, pressionando os delegados a comparecerem a Frankfurt para o 39º Congresso da FIFA. Ele quase mudou o resultado da eleição. Até o último momento, parecia que Ravelange ia perder. A eleição foi para o segundo turno, e Ravelange ganhou por uma margem apertada, 16 votos. Ravelange gastou uma fortuna viajando pelo mundo com o time brasileiro, e angariou o voto de cada um dos membros da FIFA, disse Nelly. Foi algo inédito. Nenhum presidente de federação esportiva percorrer o mundo antes, distribuindo abraços e fazendo campanhas. Horst socorreu Sir Stanley no último minuto e quase o elegeu. Isso assustou Ravelange e os aproximou. Horst impressionou Ravelange com sua capacidade de quase derrubá-lo antes que ele começasse. E Ravelange pensou, Meu Deus, se esse sujeito pode fazer isso comigo e quase me derrubar antes que eu pudesse começar, é melhor tê-lo do meu lado. Horst, por sua vez, viu um homem que, vindo do nada, derrubou Sir Stanley, apesar de suas tentativas de impedi-lo. E Horst sempre gostou de ficar do lado dos vencedores. Se a pessoa não fosse mais útil para ele, seria cuspida sem pudores. O vínculo entre os dois foi criado pelo respeito ao que o outro podia fazer. Uma vez eleito, Ravelange se deparou com o fato de não ter dinheiro necessário para colocar suas promessas em práticas. Ele se voltou então para Horst Dassler. Chegaram a um acordo. Se o dono da Adidas queria os benefícios do relacionamento com a FIFA e os contratos com as federações nacionais para que os atletas usassem o uniforme Adidas, então o preço a ser pago por Dassler seria financiar o projeto de Ravelange. Horst tampouco dispunha do dinheiro. Foi por isso que se ligou a mim, explicou Nelly. Em Landerstein, falamos sobre a FIFA. Ele perguntou se eu ajudaria a levantar o necessário para ajudar Ravelange a cumprir suas promessas eleitorais. Eu era um instrumento para seus objetivos. Como profissional de marketing, poderia conseguir as verbas e ele os benefícios decorrentes. Isso era fundamental para seu plano de penetrar e controlar as federações esportivas. Desejava estimular seu crescimento, algo bom para elas, que desejavam crescer. Mas Horst queria desenvolvê-las de modo a se tornar o pivô do processo. Assim, Horst elegeria um presidente adequado, estabeleceria as promessas a fazer e realizaria os acordos que tornaria seu cumprimento possível. Uma vez dentro das federações, ele estaria com um pé no Comitê Olímpico Internacional, o que representava o controle das Olimpíadas, o maior evento do mundo. Horst queria ser a peça-chave de todo o processo, tornar-se indispensável. Quando as decisões fossem tomadas, quando alguém precisasse de alguma coisa, ele pretendia ser o único a quem fosse possível recorrer. Mesmo após a morte de Dastler, o envolvimento da Adidas com o futebol mundial continuou sendo total. As estrelas da música pop recebiam o Grammy. As estrelas do cinema, o Oscar. Outros jogadores de futebol ficavam com o troféu Adidas e usavam fruteiras Adidas, bolas Adidas e o logotipo da Adidas como trevo e as três listas em ouro, prata e bronze. Na festa de gala, que marcou o encerramento da Copa do Mundo de 1990, todas as estrelas estavam presentes. Lothar Matthaus, capitão do time vitorioso da Alemanha Ocidental, recebeu a mais alta comenda do futebol. É assim que a Adidas chama o trevo de ouro Adidas, dada ao melhor jogador do ano de 1990. Para receber o prêmio Adidas, Franz Beckenbauer, das mãos do homem que ergueu a Copa do Mundo há 20 anos para a delírio da torcida de Munique, o centro-avante, fã de lambadas dos camarões Roger Mulla, deu um passo à frente. O agradecido ganhador da chuteira de ouro Adidas para o artilheiro da Copa do Mundo foi Salvatore Selassie, da Itália. Ele chegou à Copa do Mundo como reserva e saiu como super-star. Publicou a revista de divulgação da Adidas, Adidas News. Como prêmio adicional, segue a reportagem. Totó recebeu a bola de ouro Adidas como o melhor jogador do campeonato. Quanta sorte, né Totó? As chuteiras de ouro Adidas também foram conferidas a Hugo Sanches e Kisto Esquinove, artilheiros europeus. Na mesma festa em que a Adidas mostrou toda a sua generosidade com as estrelas do futebol, a FIFA entregou a Gary Lineker, capitão da Inglaterra, o prêmio Jogo Limpo, pelo desempenho leal do time da Itália. Lineker ganhou também o prêmio Jogo Limpo da FIFA como jogador individual, no valor de 50 mil francos suíços. Apesar destes vínculos ostensivos entre a Adidas e a FIFA, o presidente João Ravelange afirmou com firmeza que o Sr. Dazler não interfere na política da FIFA. E depois demonstrou seu espanto com a possibilidade de alguém sugerir uma coisa dessas. Por que tanto ódio contra mim? Se trabalhei duro para o desenvolvimento do futebol, ele pergunta. O futebol serve para vender produtos no mundo inteiro, e isso se deve ao meu trabalho. Sem dúvida. E muitos desses produtos são fabricados pela Adidas. Mesmo o próprio presidente da FIFA, ao comparecer a um amistoso que comemorou a inauguração da nova sede da entidade em Zürich, foi visto calçado dos sapatos com as três litras inevitáveis. Uma história educorada da FIFA, editada para comemorar o 80º aniversário da entidade, diz que a principal preocupação de Ravelange, depois de sua eleição em 1974, era um programa abrangente mundial de desenvolvimento do futebol. Como a FIFA não possuía recursos financeiros, o presidente se valeu de sua vasta experiência e visão como homem de negócios, de modo a materializar seus planos ambiciosos. O que a história oficial deixa de informar é que a vasta experiência e visão como homem de negócios de Ravelange era, na realidade, a parceria entre Horst Dassler e Patrick Nelly. Politicamente, para Ravelange, era importante cumprir as promessas feitas aos africanos e asiáticos, declarou Nelly. Ele prometeu que o terceiro mundo teria mais países africanos e asiáticos na Copa do Mundo. Prometeu criar um campeonato mundial juvenil. Prometeu um programa de aprimoramento que levaria o melhor do futebol europeu e sul-americano para a África e Ásia. Fora eleito com essa plataforma. Se Horst pretendia ajudar Ravelange a colocar em prática tudo isso, precisava de muito dinheiro para implantar os eventos. Horst se comprometera a levantar dinheiro para Ravelange. Ele perguntava, como vou conseguir isso? Foi encarregado de criar um projeto de marketing capaz de justificar a aplicação de verbas imensas no futebol, ajudando Horst a honrar seus compromissos. Para fazer isso, precisaria de uma multinacional das grandes como patrocinadora. A revista Time publicou certa vez uma capa mostrando a Terra como um homem com uma garrafa de Coca-Cola nos lábios. O título dizia, o mundo bebe nesta garrafa. O mundo do esporte internacional também toma Coca-Cola. A Coca-Cola é o maior e mais conhecido patrocinador das Olimpíadas em todo o mundo. A venda do produto se baseia na pureza, jumentude, energia e estímulo associados ao refrigerante. A bebida mais apreciada do mundo e o admirável novo mundo do esporte internacional foram feitos um para o outro. A Coca-Cola tem um longo histórico de envolvimento com os Jogos Olímpicos. Esteve em Roma e na cidade do México, quando os astronautas em trajes espaciais vermelho e branco bombeavam o mágico elixir dos cilindros instalados em suas costas. Não faltou Coca-Cola em Munique e Montreal, e nem mesmo em Moscou. Os atletas americanos boicotaram os Jogos na Rússia, mas a Coca-Cola compareceu promovendo o seu refrigerante. Em 1984, a Coca-Cola tornou-se o refrigerante oficial das Olimpíadas. Isso se repetiu em Seul, 1988 e Barcelona. Nos últimos 65 anos, a empresa sediada em Atlanta despejou mais de 1 bilhão de dólares no esporte mundial. O primeiro esporte a receber verbas da Coca-Cola em escala mundial foi o futebol. A Coca-Cola é uma das maiores companhias do mundo, disse Nali. Qualquer coisa feita pela Coca-Cola se transforma em sucesso, e todos seguem a Coca-Cola. Se for possível convencer a Coca-Cola a fazer algo, tem o caminho aberto. Ao entrar na Coca-Cola, penetra-se no mundo da maior e mais segura empresa do planeta. Host sempre sustentou que nossa parte era arranjar dinheiro para que as pessoas realizassem seus sonhos, o que não deixava de ser verdade, e todos agradeciam profusamente, despejando honrarias em cima dele. Mas na realidade, isso o colocava numa posição de incrível força para manipular e organizar as federações e os patrocinadores. Não havia na época nenhuma companhia no mundo que tivesse um orçamento global de marketing. Nossa abordagem era totalmente inédita. Não dava para simplesmente chegar dizendo, queremos que tomem uma decisão em escala mundial. A maioria das companhias, por maiores que fossem, mantinham seus orçamentos promocionais a nível local. Por esse motivo, as companhias japonesas se tornaram tão importantes na expansão dos negócios mais tarde. Os japoneses tinham duas vantagens. Em primeiro lugar, normalmente usavam a marca padrão no mundo inteiro. A Toyota era a Toyota em qualquer pane, enquanto muitas empresas norte-americanas e europeias adotavam nomes diferentes conforme os países. Em segundo lugar, os japoneses costumavam centralizar o processo de decisão. Quando possuem diretores locais, preferem nomear japoneses e eles sempre recorrem à TOC para tomar decisões. Eu sabia que tentar fechar um contrato com a Coca-Cola daria um trabalho enorme, mas não havia percebido a tarefa gigantesca que teria pela frente. Levei cerca de um ano e meio viajando pelo mundo inteiro e enfrentei rodadas intermináveis de negociação, achando frequentemente que não dariam em nada. A Coca-Cola, tida por todos como um conglomerado internacional gigantesco, estava estruturada em uma série de feldos. Os alemães controlavam a Alemanha, os ingleses a Inglaterra. No nome, a empresa era multinacional, mas suas operações se realizavam nacionalmente. A administração se estruturava de modo a manter o poder de decisão dentro do país e a responsabilidade pelo orçamento nas mãos da diretoria local. Quando eu disse que pretendia casar, os interesses da companhia como um único esporte, em escala global, foi um Deus nos acudo, contou o Nali. Todos diziam, nada disso, tenho meus próprios esportes. Estou mais interessado em cuspe de distância do que de futebol. Entrei numa guerra, o sangue correu pelos carpetes. Ninguém queria abrir mão do privilégio de controlar suas próprias decisões. Finalmente, numa reunião extremamente confusa em Atlanta, a decisão foi tomada, contou o Nali. A Coca-Cola participaria de um projeto mundial de patrocínio e todos os mercados regionais contribuiriam para isso. Não pediram a eles que participassem, foram obrigados. Teriam de reservar uma porcentagem de seu orçamento promocional para uma caixa central em Atlanta. E a verba seria investida no futebol. A decisão da Coca-Cola deu a um Havelange um poder de fogo de vários milhões de dólares. Ele agora poderia cumprir as promessas feitas para se eleger. Não havia uma organização capaz de levar adiante as ideias grandiosas de Havelange. Nali ficou encarregado de transformar as promessas do novo presidente em realidade. O que era o tal programa de aprimoramento? Como organizar um campeonato mundial de juniores? A FIFA não sabia responder a essas perguntas. A federação não possuiu uma equipe em tempo integral. Dessler e Nali não conseguiram dinheiro. Apenas eles precisariam montar os novos eventos e implementar os programas. Estavam assumindo o futebol mundial. Tudo foi feito fora da federação. Dessler e Nali passaram a determinar as regras. Roche procurou Klaus Weyne, que trabalhava para a Federação Alemã de Natação. Klaus era uma pessoa adorável. Falava inglês fluentemente, era eloquente e sabia escrever muito bem. Ele montou o plano, que acabou se transformando no programa de aprimoramento da FIFA. Klaus ficou encarregado de pôr no papel toda a estratégia de transferência. Capítulo 3, páginas 29 e 30 Conhecimento sobre o futebol dos países da América do Sul e Europa para cerca de 100 países, levando técnicos administratores esportivos e especialistas em medicina esportiva para a África e Ásia para os locais onde os votos foram importantes para Havelange. Infelizmente, Klaus morreu em um acidente de carro, depois de sair de um jantar político da Adidas em Landshirn. Dar as ideias de criar o campeonato mundial de juniors junto com a Coca-Cola, começaram a dar a forma contrária do patrocínio esportivo multimilionário. Decidiram que o novo campeonato seria restrito a jogadores com menos de 20 anos e se realizaria a cada dois anos, com o nome da Copa FIFA Coca-Cola. O primeiro campeonato aconteceu em Tunis em 1977, quando a terceira Copa Junior foi disputada na Austrália em 1981, dinheiro não era mais problema para a FIFA. Os executivos da Atlanta, que haviam de Tocin para Nelly, entraram com mais de 600 mil, pelo privilégio de ver seu nome no troféu. Eles também bancaram a conta de transporte dos 15 times até a Austrália, bem como as despesas com arbitragem. 40 dirigentes da FIFA do mundo inteiro também participaram da festança. A Coca-Cola também garantiu uma reserva de 250 mil para caso da Copa dar prejuízo. Além de tudo isso, criamos um programa mundial de aprimoramento do futebol, contou Nelly. Isso ficou por conta dos fabricantes locais da Coca-Cola. Tiveram boas oportunidades promocionais com este programa. Depois, lentamente atraindo a Coca-Cola para a Copa do Mundo da Argentina, em 1978, a Coca-Cola investiu uma soma inédita, 8 milhões para participar do evento. Nelly e Daester também criaram as novas regras comerciais para competições da FIFA. Havia muita coisa em jogo, bem mais do que simplesmente colocar o logotipo da Coca-Cola no estádio. Era preciso controlar as licenças para os bares de cada estádio, de modo que a Coca-Cola fosse o único refrigerante à venda. Explicou Nelly. Tivemos uma briga enorme no estádio de Madrid, na Espanha, em 1982. A Pepsi já possuía licenças para explorar os bares, mas a Coca-Cola entrou como patrocinador único. A Pepsi precisou sair. O estádio também precisava ficar limpo, deixando todo o espaço em volta do campo para nossos patrocinadores. precisamos colocar isso no regulamento, antes de ser já um evento da FIFA. O estádio precisava dar garantia de que ele estaria limpo. Essas ideias eram novas. Determinávamos as regras para o marketing, o modo de organizar os eventos, a forma de implementar os programas de aprimoramento e desenvolvimento. Nosso relacionamento com a federação era completo. Sem dúvida, tratava-se de um relacionamento completo. Dessler assumiu a direção da FIFA, chegando a escolher o novo secretário-geral, Horst. Horst percebeu que a FIFA, com o Dr. Kaiser, dois cachorros e uma secretária enganiçada. Não teria condições de administrar a nova postura da federação. Sendo assim, Horst encaixou o Josser Blatter, que trabalhava para St. Thierry, na época. Blatter foi treinado na sede da Adidas em Landstern. Antes de ir para FIFA, passava boa parte do tempo trabalhando ao lado de Horst, conhecendo o sistema da Adidas. Horst e Blatter se aproximaram muito nos meses em que ele morou em Landstern. Informe que Nelly e Dessler atraíram a Coca-Cola para que patrocinasse o futebol tornou-se um modelo para o desenvolvimento das outras federações esportivas. Revellant pertencia a uma nova geração de presidentes esportivos. Tinha classe e o mundo empresarial lhe deram uma gigantesca conta corrente para administrar. Em 1979, as despesas de Revellant chegavam a 100 mil libras anuais. Em 1986, o custo de manutenção de seu escrisório particular no Rio atingiu um sumo de 250 mil libras. Quando os dirigentes da FIFA voaram para a Copa do Mundo da Espanha, em 1982, suas despesas se aproximaram de 2 milhões de libras, quase o valor gasto para transportar e hospedar os 24 times participantes. A nova riqueza do esporte era estoneante. Nos dois anos seguintes, a FIFA consumiu 650 mil libras em presentes e viagens internacionais. Como a torneira do dia da Copa do Mundo da Copa continuava aberta, Revellant continuou sendo o presidente indiscutivo da FIFA. Mas foi Rocha quem ficou em última análise com os benefícios políticos e comerciais do investimento da Coca-Cola. Lembrou Nelly. Ele trabalhou como unha e carne com a nova federação criada por nós e se manteve muito próximo a Rampers. Os contrastes voltavam paradigmas. Rocha precisava de imagem e de nome da Coca-Cola. Outros companheiros ficaram felizes em ser dois exemplos da Coca-Cola e outras federações adoraram repartir a atitude da FIFA. É só pensar na imagem limpa da Coca-Cola e no feto de que, ao mesmo tempo, o dinheiro da empresa era usado por Rocha em benefício próprio. A Coca-Cola deu legitimidade ao sistema, mas nunca se deram conta da importância da sua associação. E como essa foi abusada, permitindo ao clube, ao clube, essa máfia dentro do esporte, sem manter a Coca-Cola, sem manter a Coca-Cola, sem manter a Coca-Cola, deu o pontapé inicial de tudo isso. Quando Dennis Owell, ex-ministro dos esportes da Grã-Bretanha, perguntou a Horset, Dazzler, por que um fabricante de sapatos precisa se envolver com a administração dos esportes? Ele recebeu uma resposta bem direta. Fabricamos sapatos e camisas e precisamos estar onde as coisas acontecem, seja onde for. Owell, um político de Birmingham, com os pés no chão, aprecia uma resposta sincera. O que me perturbou, declarou Owell, cerca de 10 anos depois de seu encontro com o diretor da Adidas, foi a insistência dele, em seguida, em me dizer que possuía uma visão de conjunto do esporte melhor do que qualquer outro. Ele possuía um departamento, encarregado de reunir e classificar informações sobre os comitês olímpicos nacionais e federações internacionais. Dazzler insistiu que os arquivos continham apenas informações de publicações oficiais, e afirmou o que sentiria muito feliz em compartilhar de seu banco de dados com qualquer interessado. O ponto central, prosseguiu Owell, era que ninguém em sua posição de industrial deveria tentar controlar o mundo das organizações esportivas. Considero tal concentração de poderes pouco saudável. O ex-ministro dos esportes teria ficado mais perturbado ainda se o alemão fabricante de sapatos revelasse toda a extensão de seu poder. As ligações com os principais dirigentes esportivos mundiais e a equipe dedicada a pessoas encarregadas de reunir informações e suas operações a nível mundial. Na metade dos anos de 1970, a campanha política de Dazzler começava a decolar. A equipe política montava um arquivo abrangente dos dirigentes esportivos consagrados e promissores do mundo. Eles faziam relatórios de todas as partes do mundo, sobre as federações internacionais e diversos comitês olímpicos nacionais e o COI. Abre aspas, estar onde as coisas acontecem, seja onde for, fecha aspas. Dazzler disse a Dennis Owell e Dazzler agia assim mesmo. Não havia lugar no mundo onde um representante das famosas três listas não comparecesse aos campos, adulando e cultivando a amizade dos homens que comandam o esporte mundial. Abre aspas, sempre que Federação Esportiva Internacional, o Comitê Olímpico Nacional ou o próprio COI se reuniam, acontecia sempre o jantar compulsório da Adidas, fecha aspas, contou Nali. Abre aspas, sempre que conseguia um congresso anual ou algo assim, a única companhia sempre presente era a Adidas, fecha aspas. Dazzler desempenhava o papel da boa fada madrinha. A Adidas aparecia e todos entravam na dança. Abre aspas, Rorset foi o único a dar tanta atenção a eles, fecha aspas, relatou Nali. Com frequência oferecia suas próprias instalações para que realizassem as reuniões e depois aparecia convidando todo mundo para jantar. Lá estava Adidas, afável, generosa, agradável e cordial. Não havia pressões. Rorset era um amigo. A relação era quase natural. E Rorset começou a montar um grande esquema de alianças. Fecha aspas. Dazzler e sua equipe política não precisavam sair sempre à cata de informações. Muitas vezes, essas chegavam a eles. Seu banco de dados transbordava de informações vindas de uma procissão de visitantes. Do mundo esportivo, contentes por poder contar com a hospitalidade de Dazzler em seu hotel e restaurante vizinhos da sede das Adidas, em Landersen. Abre aspas. Lá se realizaram reuniões e encontros constantes entre Rorset e dirigentes esportivos, com a equipe política destruída em torno da imensa mesa de jantar em Landersen. Fecha aspas. Contou Nali. Houve festejos monumentais quando a cidade canadense de Montreal ganhou o direito de sediar os Jogos de 1976. O grande sonho do prefeito Réan Drapel tornara-se realidade. A vinda das Olimpíadas para a sua cidade era um fato. Seis anos depois, o sonho virou pesadelo. As Olimpíadas de 1976 deu prejuízo de 1 bilhão de dólar. E os contribuintes de Montreal ainda estarão pagando a conta quando o clube descer dos Jatos, em Atlanta, para celebrar o centenário das Olimpíadas, em 1996. O prefeito de Drapel dizia que seria impossível ter prejuízos com os Jogos Olímpicos, tanto quanto o homem ter um bebê. Depois de examinar as páginas de um relatório de quatro volumes, produzidos por Albert Malouf, o juiz mais importante de Montreal, Drapel, tornou-se primeiro homem a experimentar algo parecido com as dores do parque. O juiz disse que Drapel se autonomeara capataz e gerente do projeto das novas instalações olímpicas de Montreal, sem ter a aptidão e os conhecimentos necessários para a tarefa. O prefeito encomendou, abre aspas, instalações luxuosas e impressionantes, fecha aspas, ditas por considerações estéticas e de grandeza, sem realizar estudos sérios sobre os custos envolvidos. As coisas pioraram quando Sua Majestade, a Rainha, abriu os Jogos, e faltavam 22 países africanos na cerimônia inaugural. Dois dias antes, eles abandonaram as Olimpíadas, em protesto da excursão realizada pelo time de Hübede, na Nova Zelândia, à África do Sul. Das grandes estrelas dominaram os Jogos de Montreal, o finlandês Lance Virey e o cubano Alberto Juan Torena. Virey, um policial do interior, com sua barba rala, defendeu com sucesso seus títulos olímpicos, tanto nos 5 mil quanto nos 10 mil metros rasos. Juan Torena, com suas passadas largas, foi o primeiro homem a ganhar as medalhas de ouro, nos 900 e 800 metros, numa mesma Olimpíada. Os Jogos de Montreal provavelmente ficaram na história, pelas conquistas destes dois grandes atletas. Mesmo a investigação severa do juiz Malouf registrou que, para os canadenses, os Jogos foram, abre aspas, motivos de alegria e orgulho nacional, fecha aspas. Patrick Nally se recorda das Olimpíadas de Montreal por outras razões. Abre aspas, Montreal serviu como catalisador. A equipe política de Horset estava montada. Os arquivos com quem é quem transbordavam. Diziam quais os indivíduos certos para agradar. Quais os candidatos com chances de sucesso. Ele discutia com os samaranchas daquele mundo, preparando-se para as eleições futuras. O terceiro estágio do projeto de Horset nasceu em 1976. O primeiro estágio foi pagar aos competidores para que usassem Adidas. O segundo estágio, o período em que ele deu conta de que precisaria controlar as federações. O terceiro era o lançamento de uma estratégia completa. Fomos a Montreal com um plano estruturado pela primeira vez. Ali começamos a espalhar as sementes do nosso trabalho com as federações e o OCOI. Montreal funcionou como plataforma de lançamento da era Dásler e Nally, fecha aspas. O quartel-general para o lançamento da era Dásler e Nally funcionava em uma mansão requintada, no bairro mais chique de Montreal. Os dois sócios importavam um chefe inglês para preparar uma série de delícias culinárias para uma interminável sucessão de jantares e almoços. Dos quais Dásler e Nally faziam contato e completavam arquivos. Muito antes do início dos Jogos, já estávamos instalados em Montreal, lembrou Nally. Escolhemos uma casa magnífica, onde poderíamos criar um bom ambiente para receber pessoas que não viam a hora de fugir dos hotéis. Esperava-se muita animação em torno dos Jogos Olímpicos, mas pelo jeito isso faltou em Montreal. Talvez porque os canadenses já estivessem fartos de tudo naquela altura. Era muito difícil encontrar animação nas Olimpíadas de Montreal. A mansão alugada pelos dois empresários logo preencheu o vácuo, tornando-se o centro da política esportiva nas Olimpíadas de Montreal, fornecendo ideias e estratégias para as rodeadas de reuniões, encontros e discussões que se seguiriam. Nestes encontros, os sócios possuíam uma isca, especialmente apetitosa para balançar na frente das federações esportivas. O contrato multimilionário, fechado por Nally com a Coca-Cola para a FIFA de Ravelange. O dirigente máximo do futebol mundial logo iria anunciar para os outros presidentes que conseguiram milhões de dólares da Coca. Abre aspas, poderíamos conseguir companhias interessadas em investir nas federações internacionais, fecha aspas, de Sinali. E também mostrar as maneiras de ajudar os interessados em presidir federações em seus objetivos na campanha. Abre aspas, em Montreal fomos capazes de usar o crescimento da FIFA e a consolidação de Avelange como um presidente esportivo poderoso para mostrar o que poderia fazer, com uma federação internacional. O dinheiro injetado na FIFA pela Coca-Cola mudou claramente a cara da organização. A Avelange estava construindo uma nova sede internacional em Juri, contratando uma equipe profissional em tempo integral, além das relações públicas e pessoas da área financeira. A FIFA indicava o caminho. As outras federações importantes, como a de atletismo, acompanhavam tudo de perto. Muitas outras se mostravam ansiosas para seguir no mesmo rumo e caíram logo nas mãos de Orset e nas minhas, fecha aspas. Conforme Avelange se mostrava mais rico e poderoso, todos queriam chegar lá. Conforme Avelange se mostrava mais rico e poderoso, todos queriam chegar lá. Ganhariam viagens, passeios, melhorariam sua imagem, ganhariam medalhas e status. Voar na primeira classe para eventos internacionais importantes pelo mundo era, sem dúvida, muito melhor do que varrer o quintal no final de semana, disse Nelly. Assim que as pessoas mostravam interesse em chegar à presidência das federações internacionais, Orset começava a negociar para garantir que os sujeitos certos fossem eleitos. Dasler dedicava especial atenção ao estabelecimento de contatos valiosos dentro das organizações olímpicas, propriamente ditas. Muitas das pessoas que ocupavam postos-chave nos Jogos de Montreal eram funcionários da Adidas ou serviam de consultores não remunerados da empresa. Estávamos todos no mesmo time, explicou Nelly. Sua carreira futura estaria ligada a Orset e, portanto, durante o período em que se realizavam os Jogos, eles mantinham o Orset atualizado, passando as informações mais recentes, contatos, forneciam passes para entrada nas áreas reservadas aos atletas ou qualquer outra coisa que se fizesse necessária. Em Montreal, estávamos totalmente integrados com os atletas mais importantes, como Arthur Takaki, que servia e ainda serve como conselheiro técnico das Olimpíadas. Arthur foi praticamente a primeira pessoa que encontrei o Andersen. Ele costumava jogar tênis com Horst, na quadra da Adidas. Takaki era iugoslavo e precisava de apoio do Ocidente. Horst cuidou disso e Takaki ajudava nos contratos com a Europa Oriental e o Comitê Olímpico Internacional. Dassler também cultivava os contratos mais difíceis durante sua estrada em Montreal. Eu me lembro de ter saído com Horst, contou Nelly. E onde ele fosse, claro, os presentes o acompanhavam. Levávamos sempre caros relógios ômega. Conversávamos um pouco com a pessoa sobre a vida em geral, como tudo era maravilhoso. E como procurávamos oportunidades comerciais no esporte. E de repente, Horst dizia, Ah, por falar nisso, trouxe um presentinho, sinal de amizade da Adidas, ou algo do gênero. E os sofisticados relógios apareciam. Conforme circulávamos, dava para perceber que isso já era esperado. A quantidade de presentes e brindes que as pessoas recebem no mundo dos esportes é extraordinária. Alguns críticos dizem que não passa de suborno, mas acham a palavra muito dura. Isso é feito apenas para que as pessoas se sintam bem em sua presença. Havia a necessidade de distribuir brindes e presentes para que as pessoas se mostrassem receptivas e amigáveis. Circular por Montreal com Horst foi muito educativo, porque ele sabia tratar cada indivíduo como se fosse seu amigo. Cada um era tratado de modo distinto. Dava para perceber que ele avaliava a personalidade e o caráter de cada um com perfeição, porque conseguia se aproximar de todo mundo. Tommy Keller, conhecido por sua sinceridade, era diretor da Swiss Timing e presidente da Federação Internacional de Remo. Há anos, dirigia seus cáusticos ataques contra os líderes do esporte mundial, que considerava de segunda classe. As carreiras na administração do esporte servem frequentemente como substitutos para ambições não realizadas. Em outros campos, por exemplo, o meio empresarial, a vida militar ou a política, escreveu Keller. Com a virulência habitual, as funções dos dirigentes esportivos, portanto, são, com frequência, meios de preencher seu orgulho pessoal antes de mais nada. Nos anos anteriores à sua morte, ocorrida em 1989, Keller manifestou-se com mais veemência ainda, castigando o clube construído por Dazler. Ele reclamava amargamente que o novo mundo esportivo fora dominado por uma máfia latina da Europa e América do Sul, e tentava lembrar aos colegas o que realmente importava no esporte internacional. Em sua opinião, Para mim, a função do esporte é ensinar aos jovens, através da competição, a se submeterem às regras das sociedades humanas, e não a servir aos interesses dos dirigentes esportivos que não tiveram muito sucesso em suas vidas profissionais ou políticas. Eles concentram um refúgio. Os interesses pessoais tornaram-se mais importantes que os interesses esportivos. Os partidários do clube hostilizaram Keller, comparando-o a Don Quixote lutando contra os moinhos de vento. Seu habituário olímpico oficial ressalta maliciosamente que ele empreendeu uma cruzada contra as pressões comerciais e empresariais, exigindo que os membros de sua federação mantivessem o status de amadores e que os dirigentes trabalhassem de graça. Mas em Montreal, durante os Jogos de 1976, o relacionamento de Keller com Dossler era bom. Keller era há muito uma figura poderosa no esporte internacional. Lutara muito pelos interesses das federações, contra o poder do Comitê Olímpico Internacional, excessivo em sua opinião. Já em 1967, Keller foi um dos primeiros a tentar que as federações formassem uma frente única nos contatos com o Comitê Olímpico. Ao lado das federações de natação e luta, ele fundou a Assembleia Geral das Federações Esportivas Internacionais, conhecida pela sigla GAISF. Desde o início, a ideia gerou problemas com o Comitê Olímpico Internacional. Avery Bandit, presidente do Comitê Olímpico Internacional na época, recusou-se a conhecer o GAISF por não incluir alguns esportes mais importantes. Um dos membros italianos do Comitê Olímpico Internacional disse que o GAISF seria uma ameaça tanto para o Comitê Olímpico quanto para o Movimento Olímpico, exigindo competência e dinheiro que pertenciam ao Comitê. Na origem desta disputa inusitadamente calorosa no mundo normalmente pacato do Comitê, estava o dinheiro. Os direitos para televisionar os Jogos Olímpicos seriam uma fonte cada vez mais importante de recursos. As companhias de televisão pagaram quase 10 milhões para transmitir os Jogos Olímpicos do México e isso era só o começo. O bolo da televisão chega a 633 milhões nos Jogos de Barcelona. Mas na época, o total arrecadado no México era inédito. Nos anos seguintes, as empresas de televisão continuaram aumentando suas ofertas. Quatro anos depois, em Munique, pagaram 17,8 milhões. No momento em que Darcy e Nelly lançavam a terceira etapa de seu projeto em Montreal, a verba das televisões totalizava 34,8 milhões. A ABC pagou sozinha 25 milhões. Tommy Keller era o que se poderia chamar de um dos poucos. Pertencia à honrada velha escola de dirigentes esportivos. Segundo Nelly, Tommy via que os Jogos se tornaram repentinamente valiosos. No passado, as Olimpíadas não passavam de divertimento simpático, feito por amigos alegres, onde todos se reuniam por causa do esporte. Ninguém precisava pensar no dinheiro, porque não havia dinheiro. De repente, surgiu o dinheiro de televisão. As redes norte-americanas decidiram que as Olimpíadas eram um bom negócio. Aumentavam os índices de audiência, até em denunciante, e pela primeira vez havia a possibilidade de se lucrar para valer com os Jogos. E o que isso causa? Como as federações levam sua pane no bolo? Quem fica com quanto? Vai haver uma divisão em panes iguais? Como uma federação internacional se relaciona com um organismo como o comitê, que está ficando rico? Keller foi um dos primeiros a ver que seria necessário um novo fórum para responder a tantas perguntas. Ele também queria que as federações se tornassem um contrapeso para a crescente influência do comitê, e por isso fundou o GAISF. Dasner e Nelly também perceberam as vantagens de uma organização que servisse de anteparo, embora por motivos completamente diferentes. Naquele estágio, disse Nelly, o GAISF era um órgão informal que se reunia uma vez por ano. Não possuía uma administração central, nem sede. Horst e eu pensamos que, se conseguíssemos capturar o GAISF, providenciar uma sede e torná-lo um centro de informações e dados, isso nos daria a condição de conversar com muitas federações de uma só vez. Um príncipe e uma estrela do cinema norte-americano providenciaram a solução. Rainier, soberano de Mônaco, reina em um país miniatura, onde alguns quilômetros quadrados da costa mediterrânea se estendem entre as garras da França e da Itália. A casa Grimaldi encara um problema perpétuo, como sustentar seu pequeno principado. O clima da Cote d'Azur, mais a fama da esposa do príncipe Rainier, a falecida estela de cinema Grace Kelly, já ajudavam. Aviões lotados de turistas americanos, encantados com a história da deusa de Hollywood, que se apaixonou por um príncipe, voavam para Nice. Corriam à Europa e depois cruzavam a fronteira de Monte Cário, onde podiam falar inglês novamente. O jogo também colaborava. A lenda do homem que quebrou a banca em Monte Cário era cuidadosamente cultivada há anos, mas seria preciso mais do que o brilho decadente do Gran Cassino de Grace Kelly para sustentar as atrações turísticas de Mônaco na década de 1980. O príncipe Rainier se dedicava com afinco à busca de novas atividades que pudessem injetar moeda forte em Monte Cário. Rost se entusiasmava com algumas coisas, como uma criança, disse Nali. Ele vivia deslumbrado com os heróis do esporte, por exemplo. Aconteceu o mesmo com Monte Cário. Só o nome do lugar já exercia uma atração enorme. Rost ficou terrivelmente lisonjeado e impressionado quando soube que o príncipe Rainier desejava conhecê-lo. Ele ficou incrivelmente excitado. Rainier disse que tentava melhorar a imagem do principiado, associando-o a eventos internacionais de prestígio. Já contavam com uma corrida de automóveis de sucesso, o Grand Prix, além de um campeonato de tênis, e queria conversar sobre as possibilidades de tornar seu país um centro esportivo internacional, com a ajuda de Rost. Como parte da aproximação com Rainier, Rost e eu, abrimos um escritório em Monte Cário. Resolvemos que a área de marketing de nosso trabalho com as federações, como as atividades desenvolvidas junto à Ravenland, a FIFA, seriam realizadas através de uma sociedade que o Rost e eu chamamos de SMPI, Société Monegasque de Promotion International. Eu ganhei um apartamento sensacional à beira-mar, com vista para o Mediterrâneo, além de um visto de residente. Personalidades do mundo esportivo começaram a mudar para lá na mesma época, e costumávamos nos reunir regularmente na cidade de brinquedo, como a chamávamos. Quando todos se encontravam, era ótimo, mas depois que iam embora e ficávamos sozinhos, o lugar era deprimente, cheio de velhos ricos aposentados e mais nada. Na época em que inauguramos o escritório de Monte Cário, Rost conversava regularmente com a madame Monique Berloides. Ela era a diretora executiva e grã-madame do COI. Monique tinha um problema. O governo suíço relutava em fornecer vistos para estrangeiros que precisavam morar lá para trabalhar na sede de Lausanne. Por algum tempo, discutiu-se a possibilidade de resolver a questão, transferindo a sede do COI para Monte Cário. Rost encorajou essa solução, pensando que assim agradaria a Rainier. No almoço com Monique, em Montreal, ficou claro que o plano não funcionaria. Por isso, Rost conversou comigo sobre uma alternativa para Monte Cário. Falamos muito sobre levar as maiores estrelas do esporte para morar e cuidar de seus negócios lá, como Franz Beckenbauer e Bjorn Borg. Mas tivemos uma grande ideia, levar o Geist. Conversamos com Tomi Keller e ele acabou concordando em montar uma sede permanente para o Geist em Monte Cário. O príncipe Rainier deu a Keller a base de sua organização e, em maio de 1977, a elegante Vila Henry, tendo até limoeiro no quintal, foi inaugurada, com Keller na presidência. As reuniões do pessoal das federações internacionais eram muito divertidas, recordou Nali. Eles erguiam as mangas da camisa e riam muito, ao contrário do que acontecia nas sessões do COI, sempre muitos poposentas e formais. As redes norte-americanas de televisão compareceram em peso. A ABC, NBC e CBS brigavam pelos direitos das Olimpíadas e o dinheiro que se dispunham a gastar crescia. Os gigantescos televisivos americanos também tentavam negociar os direitos de vários esportes, em separado. O programa da ABC, White World of Sports, da NBC, Sports World e da CBS, Sports Spectacular, ganhavam muita audiência. Em Monte Cário, o dinheiro não era problema. Custasse o que custasse, as redes norte-americanas pagariam, e as federações começaram a se amontoar para pegar o trem da alegria. Cada um das redes deu uma festa, contou Nali. Ótimo, parecia um campeonato de badalação. Comemos bem, bebíamos muito bem, nos divertíamos muito, enquanto cada um tentava suplantar a concorrência. Ali se reuniam os dirigentes esportivos que no passado se esforçavam muito para aprecer. De repente, um mundo de riquezas te descortinou para eles. Se o novo mundo era assim, melhor correr para garantir um bom lugar. Monte Cário era um pote de mel para Dassler e Nali. Ali tinham liberdade para circular nas federações, modificando-as conforme seus interesses. Elas enfatizavam a importância de manter o controle sobre todos os direitos de venda dos esportes, separadamente. Nali realizava palestras explicando como organizar programas de desenvolvimento como o do futebol e a necessidade de sair à luta pelo dinheiro. Ele conversava sobre as necessidades de reestruturar o calendário esportivo, destacando a perda inevitável das receitas de televisão, caso todos realizassem competições nas mesmas datas e ao mesmo tempo. Capítulo 4, página 36 O GAS se tornou um fórum de debate positivo, não apenas para as federações como também para nós, que pudermos desenvolver um sólido relacionamento com elas, declarou Nali. Os rudimentos básicos da educação empresarial foram transmitidos em Monte Cário. O impulso para a realização de campeonatos mundiais e competições de natação, atletismo e ginástica nasceu ali. Nós modificamos a atitude das federações. Cada esporte seguiu o exemplo do futebol, criando novos eventos. Nali apresentou a eles o conceito de pacote por intermédio, do qual se reunia um grupo de companhias para patrocinar um evento específico. Não poderia haver mais um único patrocinador, como no caso da Coca-Cola, explicou Nali. Porque nenhum patrocinador se comportaria como a Coca-Cola, injetando tanto dinheiro. Organizamos campeonatos de remo com Tony Frederick, com apoio de meia dúzia de companhias, como Kannon e Metech. Participamos da Copa Mundial de Ginástica e Campeonatos Mundiais de Ciclismo, da Holanda. Nesse último, deu uma confusão incrível. O estádio detinha os direitos de venda das placas em volta da pista. Quando chegamos, tendo a Raine como principal patrocinador, não havia espaço para colocar as placas em torno da pista. Precisei mostrar às federações como conseguiram estar os direitos para esses eventos. Nenhum deles tinha a menor noção dos procedimentos comerciais. Nenhum deles conhecia nada sobre a televisão. Não passava de um grupo inocente e esforçava de amadores. Mas conforme o dinheiro ia entrando e a importância das Olimpíadas crescendo, Deus do céu, tudo mudou. De repente, havia gente da política que não despertava oportunidades. Alguns eram manipuladores, muito astutos, espertos e perceberam o potencial da coisa. Empresários e polícias começaram a fazer acordos, batalhar votos, ganhar eleições. Uma nova espécie de administrador esportivo surgiu, repentinamente, no momento em que a área se tornou educativa. Título 5. Com o braço erguido, eu o saldo. Bem-vindo a Barcelona, mais uma vez. A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos aproxima de seu clímax. As equipes esportivas desfilaram em torno da pista. E logo um corredor solitário entrará no estádio Montjuic, carregando a tocha olímpica. Juan Antônio Samarachi, presidente olímpico, dá um passo à frente para falar aos 70 mil espectadores e bilhões de telespectadores de todo o mundo. Abre aspas. Tenho a honra de convidar o rei Juan Carlos a abrir oficialmente os Jogos da 25ª Olimpíada. As raspas. Observem o braço direito do presidente. Não estaria inquieto, tentando assumir vida própria. Impelido por uma força visceral. Que o força a erguer-se no ângulo de 45 graus em relação ao ombro? Não. Bem, muitas vezes ele fez isso. Durante quase 40 gloriosos anos. Juan Antônio Samarachi foi um defensor ativo do mais longo regime ditatorial da Europa. Olhando para a Espanha moderna, é fácil esquecer que por 17 anos o país foi um estado policial totalitário chefiado pelo general Francisco Franco. Muitos espanhóis emigraram ou deram as costas para a política, esperando que um dia a democracia retornasse ao seu país. Samarachi não. Ele vestiu a camisa azul do fascismo e desfilou pelas ruas fazendo a saudação fascista. Fez carreira tornando-se parlamentar membro fascista do Conselho da Cidade de Barcelona, presidente do Conselho Regional Catalão e por algum tempo ministro dos esportes fascistas. Em suas próprias palavras, Samarachi era, abre aspas, 100% franquista. Fecha aspas. Ele saudou e apoiou o líder de um sistema político renegado e boicotado pelas democracias ocidentais. Samarachi não encara a história de sua vida desta forma. Ele apresenta como um amante do esporte que se envolveu com a periferia da política. Considero correto a prática que política para a melhoria do esporte, declarou. Mas creio que seja errado usar o esporte a serviço da política. Os fetos mostraram o oposto. Apenas 4 dos 20 anos de sua carreira na política totalitária na Espanha foram dedicados à administração do esporte em tempo integral. No resto do tempo, o esporte foi um veículo para a ascensão ao alto da hierarquia do ditador. Quando o regime repressivo de Franco encerrou-se abruptamente na Espanha, Samarachi não teve futuro na política real. A única carreira possível era a política esportiva. Como Samarachi conseguiu abraçar duas filosofias aparentemente tão contraditórias? Com uma visão do mundo fascista, por ele proclamada até por mais de 50 anos, pode-se compatibilizar com a Carta Olímpica, que prega a luta contra a discriminação e a manutenção da política fora do esporte? A resposta de Samarachi foi ter dois pesos e duas medidas. Mesmo depois de tornar vice-presidente do COI e percorrer o mundo como guardião do ideal olímpico, Samarachi continuou a erguer o braço direito para fazer a saudação racista em manifestações políticas na Espanha. Agora, na década de 1990, ocupando o centro da tribuna olímpica, sua conquista é única. Todos os velhos fascistas daquela era da história do século XX na Europa há muito desapareceram ou caíram em desgraça. Samarachi é a única lembrança da Europa dos ditadores que ainda se destaca no palco do cenário mundial. Nas próximas duas semanas, o centro deste palco será a Arena Olímpica. O jogo será o primeiro grande espetáculo público espanhol, onde Samarachi comparecerá com destaque desde a morte do generalíssimo franco em 1975. Pouco depois dela, Samarachi fez as malas e deixou a Espanha, com a condenação de seus compatriotas ainda ecoando nos ouvidos. Desde então, vive fora do país. O material distribuído pelo COI, referente ao seu querido presidente, omite tais informações. A verdadeira história de Juan Antonio Samarachi, o grande líder do esporte, é a história de um homem que se reinventou. Samarachi reconstruiu miticulosamente sua imagem pública. Ele devotou a vida inteira ao ideal olímpico, sendo um homem de grande cultura, afirma um texto divulgado em Lausanne. Nenhum dirigente olímpico desde Pierre de Cobertin possuiu tal variedade de talentos, como no caso do atual presidente do COI. Juan Antonio Samarachi conseguiu ser o mesmo tempo original e muito bem sucedido, em sua liderança do movimento olímpico, disse Dick Bund, do Canadá. A palavra fascista se mantém ausente das homenagens, claro. Samarachi é retratado como um senhor idoso, benevolente, ligeiramente imperial, que devotou generosamente seus anos de maturidade à juventude mundial e à preservação do ideal olímpico, protegendo-o dos ataques do comércio e da política. Isso impressiona, terrivelmente, e é aceito sem questionamento nos perfis publicados a cada ano no Olímpico. Há um problema, pois pouco ou nada disso é verdade. Samarachi ficou mais bonito com o passar do tempo. Fotos do jovem empresário, há 40 anos, em companheiros de generais que tomaram o poder da Espanha, mostram o rosto agressivo de um oportunista voraz. Seus traços, hoje, revelam suavidade. Ele tem a aparência de um senhor simpático. Enquanto se prepara para fazer seu pequeno discurso na abertura dos jogos, Samarachi pode olhar para trás e ver sua vida de riqueza e sucesso na Espanha com orgulho. Mas sua experiência foi inusitada. Dezenas de milhares de seus compatriotas espanhóis foram mortos com tiros, torturados e encarcerados pelos tribunais militares. Por quê? Inicialmente, porque lutaram ao lado derrotado na guerra civil e, mais tarde, pela oposição à vida miserável, num regime de partido único. Não havia liberdade civis na Espanha, nem eleições livres. Até 1977, os partidos políticos viviam na ilegalidade. Samarachi entrou para o movimento fascista na adolescência. Permaneceu leal a ele, até sua dissolução às vésperas da primeira eleição democrática, cerca de 40 anos depois. Samarachi jamais rasgou voluntariamente a carteirinha do partido. Ele permaneceu leal até a morte do fascismo. O movimento, nome dado ao grupamento fascista espanhol, controlava cada aspecto da vida do país, da justiça à política, dos salários e a administração esportiva. A ditadura do general Franco reproduzia o despostismo do leste europeu. E isso também valia para o esporte. Atividades de recreação saudáveis não se destinavam a beneficiar os jovens, a divertir os velhos e a promover a decência e a harmonia. O esporte não passava de uma propaganda vigorosa da credibilidade do regime ditatorial. Com o braço direito erguido em sal da ação, vestindo o uniforme do movimento, camisa azul e jaqueta militar branca, Samarachi usou o esporte para obter sucesso para si e para o movimento. Ele fez a mesma coisa com as Olimpíadas. No decorrer da última década, Samarachi transformou o cargo de presidente olímpico, tradicionalmente de meio período, honorífico em uma função executiva do comando em tempo integral. Despediu o diretor remunerado anterior, criando uma corte e uma burocracia imperiais. Apesar de todos os discursos pregando o esporte para todos, Samarachi conseguiu elevar a presidência olímpica a um estado estratosférico, olímpico, como um monarca ou um ditador. Ele, ocasionalmente, desce para tirar fotos com atletas selecionados e outros mortais. Mas, como um político astuto, com 25 anos de prática, Samarachi não apenas se reinventou. Ele remodelou o movimento político de acordo com o estilo de fazer política. O líder concede a aceita audiências com chefes de estado. O líder dá as ordens. O líder escolhe os novos membros do COI e os impõe ao movimento. O líder sabe de tudo. A vontade do líder deve ser executada. O líder comparece a entrevistas coletivas ladeado pelas bandeiras do movimento. Um dos momentos mais significativos na vida do jovem Juan Antônio Samarachi foi o dia 17 de julho de 1936, data de seu... 1º 16 aniversário, 16 anos. Naquele dia, o general Franco ergueu a bandeira da rebelião. No início do ano, o povo espanhol elegera o governo de centro-esquerda na Frente Popular. Os ricos conservadores e os militares se recusaram a aceitar o verídico das urnas. A rebelião de Franco foi recebida com alívio no Lar de Samarachi. Franco contava com o apoio de Hitler e Mussolini, que já haviam estabelecido as duas outras grandes ditaduras. Guarnições militares por toda a Espanha se revoltaram, apoiando o Franco. Os orgulhosos catalães resistiram aos exércitos de Franco por três anos, e Barcelona foi uma das últimas cidades importantes a cair. A resistência entrou em colapso, depois que a cidade foi bombardeada pelos alemãs e italianos, no ensaio da Guerra Mundial, que começaria em um ano. Samarachi pertencia a uma rica família de fabricantes de tecidos de Barcelona. Sua inclinação natural era seguir o estandarte fascista, mas isso era impossível. A Cataluña permaneceu leal ao governo eleito, e o exercício nacionalista de Franco estava a centenas de quilômetros no sul. Sendo assim, Saramande entrou para uma organização fascista de juventude, suas atividades chamaram a atenção da polícia. Foi chamado para interrogatório, e sua mãe o vestiu com shorts de tênis para que aparentasse menos idade. A polícia o liberou. Pouco antes de seu 18º aniversário, Saramande foi convocado para o exército republicano. Desde o início, ele se manteve muito distante dos outros soldados, declarou Juan de Arc, convocado no mesmo dia. Sua tática era ficar sempre próximo do capitão e dos outros oficiais. Curiosamente, ele sempre tinha tabaco e chocolate, naquele tempo, raros. E quando o capitão ficava sem cigarros, ele costumava oferecê-los. Juan de Arc identificava o estilo de Saramande. Ele agiu assim a vida inteira, oferecendo algo para conseguir coisas muito maiores. Saramande não tinha intenção de continuar servindo no exército republicano nem um único dia além do necessário. Learque se recorda do modo como terminou a breve passagem de Saramande pelo exército democrático. Seu objetivo era conseguir permissão para sair, e quando a conseguiu, disse que não voltaria, ficando em Barcelona, na Cruz Vermelha. Depois que eu soube que, ao chegar em Barcelona, ele desertou e se escondeu. Learque tornou-se um escritor destacado depois da guerra. Ele não viu mais seu colega refratário, a não ser muitos anos depois, quando Saramande já se tornaram uma importante figura pública. Learque disse que os modos de Saramande eram frios e que não gostava de ser visto ao seu lado. Saramande agora gritava Viva la Catalunha! E tentava parecer mais democrático que todo mundo, declarou Learque no final dos anos 1970. Mas sabemos que foi franquista a vida inteira. Franco fez poucos prisioneiros na sua vitória. Em 1939, executou por volta de 200 mil oponentes, segundo as estimativas, e mais de um milhão de refugiados deixou o país. Sua vingança contra a Catalunha e Barcelona, que se opuseram a ele energeticamente, foi severa. No mês em que Saramande comemorava seu 19º aniversário, os fascistas executavam cerca de 500 pessoas por semana na cidade. Os visitantes do estádio Montjuque para os Jogos Olímpicos estarão a poucos minutos a pé da antiga guarnição de mesmo nome, onde os inimigos do homem que tornou o presidente do Comitê Olímpico eram abatidos como cães. Os atos do movimento político de Saramande na Catalunha depois da Guerra Civil contrastam ostensivamente com os ideais olímpicos que ele hoje proclama. A cidade, sede dos Jogos, se compromete a realizar também um festival cultural. Ele deve simbolizar a universalidade e diversidade da cultura humana. Barcelona mostrará a diversidade da cultura catalã. Há 50 anos, Franco e seu movimento tentaram esmagar aquela cultura em cenas similares à queima de livros nazistas na Alemanha. A língua catalã foi banida e as bibliotecas particulares e museus atacados. Até mesmo os passes de ônibus impressos em Catalão acabaram queimados em praça pública. O banimento da cultura catalã prosseguiu, mesmo depois que os esquadrões da morte foram desativados. Na década de 1960, quando Saramande era um político fascista em ascensão, uma cantora catalã cantando em castelhano ganhou o prêmio no Festival da Canção do Mediterrâneo. A canção foi inscrita para o festival Eurosong. A corajosa cantora avisou que interpretaria em catalão. O governo imediatamente recusou a permissão para que a artista participasse do festival. O idioma do conquistador, o castelhano, foi imposto na região onde Saramande nascera. Embora falasse catalão desde a infância, Saramande renegou sua herança cultural sem problemas. Depois da morte de Franco, ele repentinamente acrescentou à sua biografia do Comitê Olímpico Internacional um detalhe. Além de castelhano, francês, inglês e russo, Saramande admitia que falava também catalão. Depois da Guerra Civil, Saramande entrou para o ramo da família, a indústria têxtil. Tornou-se diretor da empresa e, graças aos lucros consideráveis obtidos com trabalhadores não sindicalizados, estavam livres para se dedicar à sua propriedade real, manipular o esporte para atender às suas ambições políticas. Ele usou a riqueza familiar para comprar favores e levar urna vindo de playboy. Aos vinte e poucos anos, Saramande frequentava as boates de Barcelona preferidas pelos ricos da elite. Moças atraentes conseguiam escapar da miséria da época trabalhando como recepcionistas desses clubes. Eram conhecidas como cortesanas e podiam ser alugadas pelos freguês masculinos. De acordo com seus companheiros, Saramande contratava mais mulheres do que todos os outros. Ao que parece, poucas se destinavam a seu uso particular. Ele reservava mesas e também garotas em meia dúzia de clubes, todas as noites, como gentileza para os amigos. Através desta generosidade interminável, Saramande tornou-se um dos líderes do jovem jet set de Barcelona. Saramande tornou-se alvo de mexicanos. Seus amigos diziam que ele mantinha agendas com detalhes sobre as moças e ao longo dos anos reunia uma coleção de 40 agendas. Seus conhecidos comentavam que ele marcava o aniversário das moças e os presentes comprados para ela. Desde a juventude, mantinha fidelidade a um hábito que conservaria por toda a vida, dar presentes e esperar o momento de pedir favores. Na década de 1940, passou a praticar boxe e competiu como peso pena no campeonato catalão. Entrou uma vez no ringue com um roupão de seda e o emblema Kid Saramande nas costas. Ganhou a luta no segundo assalto. Alguns comentários maldosos davam conta de que, sem seu conhecimento, amigos seus pagaram ao adversário para que este caísse. Seu período boxeador foi breve. Saramande logo deixou de lado a competição a sério para iniciar sua vida de dirigente. Procurou uma oportunidade, algo que ninguém tivesse notado ainda. Considerou que o hockey sobre patins tinha um potencial razoável por sua popularidade na Espanha e em outros países. Faltavam recursos e o esporte se beneficiaria a longo prazo com um rico patrocinador. Em 1943, ele contatou o clube esportivo espanhol e fundou um time de hockey. Dois anos depois, persuadiu o ministro dos esportes da Espanha, General Moscado, a permitir que ele entrasse para a Federação Internacional de Hockey sobre patins. Em 1946, compareceu ao Congresso de Montreux. Era o primeiro passo de Saramande no cenário do esporte mundial. Saramande conseguiu sucesso em seu país e no exterior. Montou uma seleção espanhola, financiando o projeto com seus próprios recursos. Intentivamente, seguiu o mesmo caminho que produziu muitos dos atuais dirigentes do clube. Usou seu dinheiro para comprar sucesso no esporte e, portanto, na política esportiva. Outra fatia dos lucros de Saramande na indústria têxtil serviu para financiar o campeonato mundial de hockey sobre patins em junho de 1951, realizado em Barcelona. Não foi por outroísmo, e sim um investimento cuidadosamente planejado e rentável. A Espanha amargava o ostracismo da comunidade internacional desde 1945. A maioria dos governos ocidentais recusava a reconhecer o regime que enviara tropas para lutar ao lado dos nazistas. As Nações Unidas bateram a porta na cara de frango. A iniciativa de Saramande organizando um evento internacional em Barcelona marcou o início da lenta volta do país à comunidade internacional. Para completar, o time espanhol venceu o campeonato. Para a maioria das pessoas, a vida em Barcelona era feita de migalhas de pão e circo, ou seja, o hockey sobre patins, enquanto Saramande desfrutava da companhia paga das garotas, carros e sucesso com o tique de hockey. O grosso da população vivia no limite da fome. A década de 1940 e o começo dos anos 1950 foram uma época de intenso sofrimento para o povo espanhol, escreveu o historiador Raymond Carr, de Oxford. Canetas tinteiros eram compradas a prestações, escovas de dente recuperadas, a pobreza gerava prostituição, e havia tantos mendigos que a polícia multava quem desse esmolas. Saramande podia ficar tranquilo que suas fábricas de tecido dariam lucro. Na Espanha e de Franco, as greves estavam proibidas e os salários eram mantidos baixos à força. O desespero gerava raiva. O campeonato de hockey sobre patins realizou-se num cenário ripilante. Os sindicatos proscritos convocaram uma greve geral. 300 mil trabalhadores aderiram. Os reforços policiais chegaram de trem e navio de guerra. Desembarcaram tropas do porto. A polícia abriu fogo contra os grevistas. Dois trabalhadores morreram e 25 ficaram feridos. Os operários voltaram à força para as fábricas. Milhares deles foram presos. Para muitos, a greve foi um desastre. Para Saramande, ela representou um grande sucesso. A vitória suspeita da seleção espanhola no campeonato de hockey aumentou a importância de Saramande dentro da estrutura do Partido Único Espanhol, um movimento que incorporara o partido fascista à Falange. Na década anterior, ele aderira à ala jovem, à frente de juventudes. Apoiando em seu sucesso esportivo, Saramande tentou realizar a ambição real da carreira política. No dia 22 de outubro, Samarande escreveu ao chefe regional do partido, pedindo para ser selecionado como candidato nas eleições para o Conselho Municipal de Barcelona. Não se tratava de uma eleição do tipo ao qual os cidadãos de qualquer país democrático se acostumaram a reconhecer. O povo de Barcelona não tinha voz ativa no resultado. O partido elegia sozinho o concílio, em uma reunião fechada, e as pessoas sabiam do resultado pelos meios de comunicação controlados pelo Estado, descobrindo quem seriam seus novos governantes. Nos arquivos do antigo governador civil de Barcelona, Falangista, há dois documentos fascinantes, datados de 1951. O primeiro, número 994, está cheio de elogios a Samarande, Ao que me parece, durante a greve geral, o partido sentiu falta de seus ativistas, e o documento afirma que Samarande foi um dos poucos falangistas presentes durante o século de greve. Havia falta de furagreves, e Samarande realizou um trabalho notável na prefeitura local, mas sua vida particular constituía um problema. A polícia secreta de Falangista espionava todo mundo, e se sentiu incomodada pela imagem de playboy de Samarande. Consideraram tal comportamento inaceitável, é um líder político. O segundo relatório, documento número 884, zero criticava por dar carros de presente a suas muitas namoradas suscetivas. E concluía, Não acreditamos que ela possua a maturidade necessária para assumir uma função pública. Sem se abalar com a rejeição, Samarande dedicou-se a grandear mais prestígio esportivo para a Espanha. Tornou-se vice-presidente do comitê organizador dos segundos jogos do Mediterrâneo, que, graças a sua imensa sorte, seriam realizados em Barcelona, em 1955. Mais um evento de porte, capaz de desviar a atenção internacional da repressão contínua. Também daria a Samarande a oportunidade política que buscava. Um dos fatores de seu sucesso na década de 1950, estava na falta de crítica por parte dos meios de comunicação, algo que o acompanhou em sua carreira olímpica. O comitê dos Jogos Mediterrâneos buscava cobertura favorável e intensiva da imprensa. Para atingir seu objetivo, simplesmente subornaram jornalistas. Como eram bons burocratas falangistas, registraram todo o esquema por escrito. O documento encontra-se hoje nos arquivos do governador civil. Em cada publicação, existe um homem-chave, que ao se colocar a favor da organização, ou fechar os olhos, pode, sem escrever, uma única linha influenciar o tratamento da organização, diz o texto. Precisamos conversar pessoalmente com estes homens, antes que a campanha de propaganda da imprensa se inicie, e oferecer dinheiro por sua colaboração. Esse tipo de suborno rotineiro servia como lubrificante das engrenagens da Espanha franquista. A política corrupta gera uma sociedade corrupta. Os mesmos empresários que elogiavam ostensivamente o generalismo com frequência, não pagavam impostos, lesavam o Estado e praticavam fraudes escandalosas. Para Franco, esta era uma forma aceitável de recompensar alguns partidários, e comparo outros que pudessem causar problemas. Samarante recebeu uma cobertura da imprensa, mais favorável do que muitos de seus companheiros do movimento. Um grupo de jornalistas em Barcelona, que despejavam uma torrente interminável de elogios a seu respeito. Ele era famoso por dar presentes aos jornalistas, com a mesma facilidade com que alugava moças nas boates. Contam até que jornalistas receberam salvas de prata como presente de casamento, sem nunca terem sido apresentados a ele. De acordo com um texto publicado na IOC Review, os Jogos Mediterrâneos de 1955 foram um tremendo sucesso. Eles mostraram o triunfo do ideal olímpico nos países banhados pelo Maré Nostrum, onde se originou nossa civilização, dizia a reportagem. O prestígio daqueles dias memoráveis em Barcelona foi aumentado pela presença de oito membros do COP. Os Jogos eram uma manifestação educativa, lotados de história, arte, filosofia e beleza. O mais importante não era vencer, e sim ter a honra de participar. O autor esqueceu de dizer que a honra de participar fora negada a um país banhado pelo Mediterrâneo, Israel. O responsável... Capítulo 5, páginas 42 e 43. Com o impulso extra da cobertura elogiosa da imprensa, Chamarante tentou mais uma vez ser eleito para o Conselho da Cidade de Barcelona. Apelou novamente ao movimento... Novamente, a polícia secreta investigou a sua vida particular. O relatório subsequente da tarde de 6 de novembro de 1954 mostrou que a vida privada e trabalhantes não se alteraram. O relatório foi escrito com muito cuidado, deixando as farpas para o final. Este homem, destrutor de grande prestígio no esporte, trata-se de um perfeito cavaleiro. Politicamente, identifica-se como um regime, quanto a sua conduta moral, levando-se em conta a fortuna que dispõe, sua idade e círculo de amizade. Não se caracteriza nem pela sentação, nem pelos escândalos nos relacionamentos com as mulheres, e casos amorosos. Esses são muitos, e corre o boato em que ele também mantém um apartamento para tais necessidades. Ele é solteiro. Apesar de tudo, sua nomeação saiu. Chamarante, naquela altura, era muito poderoso para ser ignorado politicamente. Pelo menos, conseguiu abrir caminho na política fascista, participando da administração da segunda cidade espanhola. Ficou responsável por um rico subúrbio e pelo esporte na cidade. Havia apenas uma condição. Até aquele momento, ele era simpatizante do partido, mas não membro oficial. Agora, se quisesse o cargo, precisaria da carteirinha do partido. Samarante assinou a ficha. Faltava ainda mais um pequeno ajuste para garantir sua ascensão. O governo civil o chamou para uma conversa. Em particular, Samarante, ele disse, creia que todos os conselhos devem ser casados. O assinal era claro. Se Samarante queria subir politicamente dentro do partido, precisaria arranjar uma noiva. Em pouco tempo, seu casamento com Maria Tereza Saranjic foi anunciado. Universalmente, conhecida como Bíblia, ela pertencia a uma família de posses. Casaram-se em um ano, o Salvador Délio criou o convite para as bodas. Samarante havia fixado os olhos na política nacional. Perderá quatro anos desde a primeira tentativa de ocupar o cargo no conselho da cidade e pretendia recuperar o atraso. Também desejava-se um político com assento no conselho regional, que governava toda a Catalunha. O processo literal com o centro não teve nenhuma relação com as urnas. Ele contratou um médico de Barcelona, figura influente no movimento, conhecidamente apoiado pelo pai de Samarante. O doutor deu um telefonema. No dia seguinte, a empresa anunciou que Juan Antonio Samarante era agora conselheiro regional, além de responsável pelo esporte da Catalunha. O sucesso dos Jogos Mediterrâneos, realizados sem a presença irraelense, agradou ao governo. Novos telefonemas foram dados e, em 1956, o conselho regional nomeou Samarante para ocupar um cargo no Comitê Nacional do Esporte, em Madrid. Havia um preço a ser pago. Mas, para o homem, com as opiniões de Samarante, esse preço estava longe de ser odioso. Ele precisava continuar mostrando sua lealdade inabalável ao movimento. Coerente com tal atitude, suas cartas aos dirigentes esportivos mais graduados eram-se e encerravam com uma frase reveladora. Sempre as suas ordens, com o braço erguido, eu o saúdo. Conto Samarante, propriamente dito, isso elimina qualquer cruz de que, para ele, o esporte era outro privilegiado para o sucesso na política. Na Espanha franquista, não havia diferença entre esporte e política. O esporte não passava de mais um instrumento do governo em um estado totalitário abrangente. E Samarante poderia usar esse instrumento à vontade. As gerações generais que venceram a guerra civil e assumirem o governo tinham raiz no século anterior. pouco entendia do esporte moderno. Samarante era aspecto adérgico, leal e politicamente ambicioso. Buscava a ascensão política e, ao mesmo tempo, melhorar a imagem esportiva da Espanha, mantendo o esporte sob controle do fascismo. Os generais gostaram da ideia e, progressivamente, abrirem as portas do clube. Samarante pulou da vida política periférica da Cataluña para o centro do poder, em Madrid. Mas depois se seguiu uma década de frustrações. Ele não foi bem recebido em todos os setores do sistema político de Madrid. A riqueza Samarante e sua ambição fragante tornaram-se impopular e levou o apelido de cenourito, o rapaz mimado. Mas Samarante, o magnado do setor técnico da Cataluña, usou o tempo para fazer contatos que lhe daria uma segunda fortuna. Em Madrid, ele começou o financista Jamie Castle, de que se tornou sócio e amigo íntimo. Eles se lançaram em uma série de empreendimentos imobiliários especulativos para atender o movimento turístico na costa de Cataluña. Samarante também entrou para a detrúr de várias companhias, bancos, indústrias e empresas de construção civil. Castle possui bons contatos em Madrid. Através dele, Samarante conhecia a família de Franco. Ele e Vives aproximaram-se bastante da filha de Franco Carlin. Uma década de paciência e estuda distribuição de presente foi semelhante e compensada em dezembro de 1966, quando o ministro do esporte deixou o posto. Samarante foi escolhido por Franco para sucedê-lo. Os jornalistas e noticiários do cinema desempenhavam um papel fundamental na ascensão de Samarante. ele aprenderá antes que uma combinação de censura, suborna e favores da jornalista era essencial para promover sua carreira política. Estava na hora de se aventurar como dono de um jornal. Entrou para a editoria do Teleexpress da Espanha. Um jornalista que trabalhava lá descreveu sua função. Experto Inspetor Político Quando saiu uma notícia a respeito da demissão de operários de uma indústria tétil, Samarante cortou a matéria e o enviou ao editor com um bilhete. Como sempre escrevendo para quem não lê jornal. Desse jeito não chegaríamos a lugar nenhum. Mas Samarante chegaria. Entrou para o Comitê Olímpico Espanhol controlado pelos fascistas. Em 1956 um dos fatores decisivos em sua ascensão política na Espanha era a influência que conseguiria para si e para a Espanha. No movimento político já em 1961 cinco anos antes de entrar para o COI Samarante convidou a esposa de Harvey Burns presidente para passar o verão em sua vida na Costa Brava. A categoria valeu a pena. Em 1965 o Coi realizou sua sessão anual em Madrid. O chefe do Estado abriu a conferência conferência o general Franco podia se considerar um patrono do ideal olímpico de essência e jogo leal. Quando vagou um lugar na representação espanhola da COI no ano seguinte poucos duvidavam que Samarante seria escolhido na reunião seguinte do COI. Samarante entrou para elite política. do COI. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Segundo Kediani Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto